Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais espacial do que a nossa. Na Lua, né? Na Lua. Não é espacial? Na Lua? Tá certo, mas nossa que... Nossa. De onde você tirou isso? É, é uma música? Ah, não é que não é na Lua, mas é na sua. Eu acho que é a música da Blitz, que todo mundo canta errado, né? É aquela que todo mundo canta errado. É mesmo, cara, você cantou no mesmo ritmo. Na Lua. E aí, de repente, você encontra o Bruno. Nossa, cara, para com isso. Eu não sei o que você anda consumindo. Eu acho que eu tô na vibe da música do Palmeiras ainda, da outra. É mesmo, né? Que os caras cantaram hoje à tarde, né? Lenizinho, como é que o pessoal dessa live maravilhosa pode participar com perguntas aí? É isso aí, ó. Já tá fixado lá no chat da live, tá bom? As regras. Você pode participar com pergunta, com comentário ou aquele famoso jabazão e... O que o Paquete tá me encarando, cara? Não para de olhar pra mim. Ele tá esquisito hoje, cara. Ele tá esquisito, ele tá secando. Eu acho que ele tá namorando, cara. Ele tá olhando, assim, fixo pra mim, cara. Ele tá... Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem? Tá, tô tranquilo. Tá. E eu, hein? A gente tá quieto, calado. Parece o brinquedo assassino. É, cara. Ou ele transou... Tem um punhal dentro de mim, igual o Fofão. Então, participem com perguntas hoje, porque o assunto vai ser muito interessante. O Sérgio já é o nosso sócio daqui, né, cara? Terceira vez que vem aqui, não é? Você veio lá no comecinho, depois veio junto com o... Com o Pedrão. Com o Pedro Palota. E agora tá de novo aí, porque acontece muita coisa na sua área, né? No mundo aí, né? Todo dia, né, Gabriel? Todo dia tá acontecendo alguma coisa, né? Exatamente. E hoje, a gente tava acontecendo hoje, o nosso amigo Elon Musk comprou... Uma parte do Twitter. 9,2% do Twitter. Eu achei pouco, você falou que agora é o... Mas ele se tornou majoritário no Twitter, cara. É mesmo? Exatamente. Cara, e será que ele vai influenciar? Será? Ele comprou com aquele lema da liberdade de expressão, né? Eu acredito, eu acredito que ele vai... Ele comprou com esse lema aí de... Manter. Tornar um negócio, né, com a liberdade de expressão total aí, né? Vamos ver se ele... Ele sofreu com o Twitter já, o pessoal cansado? Ele sofre muito, né, cara? Ele sofre muito, porque ele fala tudo no Twitter, né? E ele... O pessoal... Tanto que quando ele fala, dá problemas seríssimos, né? Baixa a ação. Cai a ação da Tesla. Aquele lance dos bitcoins lá, né? Do Dogecoin. Ele foi no Twitter também. E ele solta umas frasezinhas. Agora, né? A gente tá passando por um momento complicado, que é a tal da guerra na Ucrânia, né? Total. Ele falou alguma coisa sobre? Então, essa guerra na Ucrânia, ela tem uma consequência no espaço gigantesca, cara. No espaço? É, pra exploração espacial. Por quê? Gigantesca. É a primeira vez que nós estamos tendo uma guerra onde um dos protagonistas, assim, é uma grande nação envolvida com o espaço, que é a Rússia. E que tem projeto com o mundo inteiro. Então, a Rússia tem projeto com os Estados Unidos. Projeto com a Europa, com a China, com o Japão e tudo. E lá na Rússia, você tem um negócio que chama Roscosmos, que é a NASA russa. Como chama? Roscosmos. Roscosmos. Roscosmos é a NASA da Rússia. E o chefe da Roscosmos chama Dmitry Rogozin. Esse cara, ele não é um técnico do setor espacial, longe disso. Ele é político, ele foi já do Putin ali, foi tipo vice alguma coisa. Esse cara é meio KGB e tal. Virou chefe da Roscosmos. Cara, e ele comprou, o pessoal que não acompanha esse meio espacial, né? Não deve estar sabendo, mas ele comprou mais esse lance da guerra do que o próprio Putin, cara. Ele vestiu a camisa mesmo? Vestiu a camisa, tanto que assim, logo que começou a guerra, ele já foi no Twitter, ele trocou o perfil dele, as fotinhos. Colocou ele vestido de militar, com umas ogivas nuclear atrás. Nossa, o cara não tá brincando, né? Já começou assim, o Rogozin. E aí ele começou, primeiro metendo pau lá nos Estados Unidos, lógico, né? Quando começaram a fazer as sanções contra a Rússia, ele meio que tomou a linha de frente ali e começou a falar assim, ó, tomem cuidado, cara, porque a gente tá lá na estação espacial. E se eu tirar minhas partes, tirar as partes da Rússia ali? E se a estação espacial cair nos Estados Unidos, vocês vão gostar? E se ela cair em outro país e vocês forem responsáveis, vocês vão gostar? Então ele começou, ele participou de um podcast na Rússia lá, famoso lá. Eu não sei falar o nome não, desculpa que é em russo, tá, pessoal? É Flav... Alguma coisa... Pode ir pra você, quer dizer. É isso aí. Cara, mas ele ficou umas 3, 4 horas lá falando, falando e detonando. Ameaçando, cara, e detonando. E nessa brincadeira toda, o que que aconteceu? Primeira coisa, a Alemanha, ela tinha um satélite junto com a Rússia que explorava buracos negros. A Alemanha foi lá e desligou a parte dela do satélite. O quê? A Rússia, ela vende motores, um determinado tipo de motor de foguete que é usado pelos foguetes americanos, é vendido pela Rússia. O Rogozinho foi lá e falou, não vendemos mais. Não damos mais suporte para o que já está lá e não vamos vender mais nenhum. Aqui na América do Sul, aqui na Goiânia Francesa, tem uma base de lançamento, é de Curru, aonde tinha russos, porque o foguete Soyuz, uma versão do Soyuz, era lançada daqui. O Rogozinho mandou todos os russos voltarem e ir embora para a Rússia, deixou aqui. A empresa OneWeb, não sei se conhece a OneWeb, é uma concorrente da Starlink, para fazer essa internet global e tudo, lançando satélites, milhares de satélites. O contrato deles já estava pago para lançar com foguete Soyuz, da Rússia. O foguete foi para a plataforma, ficou de pé, aí o Rogozinho falou assim, eu só lanço se, nessa empresa OneWeb, o Reino Unido é um dos acionistas da empresa. Ele falou, eu só lanço se o Reino Unido sair do quadro de acionistas. Aí o Reino Unido não saiu, ele mandou descer o foguete, falou, não lanço mais satélite para você, mesmo a OneWeb já tendo pago para os russamentos. Cara, que treta! Olha a quantidade de treta, vai listando aí. E a pior de todas, talvez a mais triste de todas, ia ter uma missão para Marte agora, ia ser lançada esse ano, que é a Agência Espacial Europeia, que é a ESA. A ESA é composta por 22 países, membros ali. E a Roscosmos. Então tem um rover, que é um jipinho robô, que explora lá, que foi construído pela Agência Espacial Europeia. Chama Rosaline Franklin. Quem ia lançar era um foguete russo, chamado Proton. E a plataforma que ia pousar era a russa também. Nessa confusão toda, a Roscosmos com a ESA brigou, não vai ter mais a missão. E está tudo pronto. E ninguém sabe o que vai acontecer com o rover, ninguém sabe o que vai acontecer com nada. Tudo por conta da guerra. E aí, então criou-se todo... Não é só na guerra, é todas as sanções, as sanções que o Ocidente fez, eles estão... Isso, foi isso. Todas as sanções que o Ocidente fez, a resposta foi essa retaliação. E é engraçado, porque tudo isso que está contando não vai para a grande mídia, né? Não vai, porque cuida desse setor espacial, fica meio ali, né? Ninchado, né? Muito nichado. Cara, mas é muita confusão. E a grande, vamos dizer assim, coisa que tem é... E a Estação Espacial Internacional? O que acontece lá dentro? Qual que é o acordo deles? Não, o acordo é que lá dentro, né? Você tem... Não, eles têm um acordo que é... Na verdade foi a Roscosmos, a NASA, a ESA, a JAXA, que é japonesa, e a CNSA, Canadian Space Agency. Essas cinco agências espaciais é que construíram a Estação Espacial. Foram essas cinco. Mas quem vai mesmo é russo e americano, né? De vez em quando vai um alemão e tal, não sei o quê. Bem, no meio de tudo isso, ia voltar uma nave trazendo um americano, que acabou quebrando até o recorde dos astronautas americanos no espaço, junto com dois russos. Pô, só olha a treta, meu. Chegou num momento que ele falou, o cara não vai vir. Chegou num momento que ele falou isso. Acabou que o cara voltou, foi tudo bem. E foi até meio emocionante lá, na hora que eles foram se cumprimentar. Eles falaram lá na... Eles estavam lá na estação, né? Eles falaram, lá na Terra, os homens brigam. Aqui nós somos uma tripulação só. Olha que legal. E aí vieram numa boa e tal. E... Mas é aí, qual que é o futuro da Estação Espacial? A gente não sabe. É carta pra um lado, é e-mail pro outro. Por que que eu contei toda essa história? Porque quem que entrou no meio de tudo isso? O Elon Musk. Ah, é? Exatamente, cara. Ele não podia ficar de fora. Qual que é a posição dele? Cara, aí ele começa a tuitar, né? Ah, aí nisso tudo, o... O Rogozinho falou assim... Ah, os Estados Unidos que voam com aquelas vassouras espaciais deles. E agora nos lançamentos da SpaceX, na hora que tem a contagem regressiva, e dá o liftoff lá, né? Sim. Que é lançou. Aí o cara lá, o narrador fala, lançou mais uma vassoura espacial. Deu uma cutucada. Deu uma cutucada do lado e do outro. E aí, cara, o Elon Musk começa a tweetar, cara. Tweetar em russo, entendeu? Nossa. E dá umas espetadas aqui, umas espetadas ali. A gente pode ter uma terceira guerra mundial por causa do Elon Musk ir no Twitter, então. Praticamente. Então, assim, vamos dizer, tem esse lado todo triste da guerra aí que está acontecendo, que está gerando essa confusão toda no setor espacial, assim. É muito terrível mesmo o que está acontecendo. A Rússia, ela meio que está se isolando, porque ela está se isolando. Dificilmente a ESA vai fazer acordo com ela de novo por causa dessa confusão toda. A China, você vê que a China, ela fica meio ali, meio que não fala muito, né? A função meio dúbia, né? É, meio dúbia. Segundo as últimas notícias aí, é que vai fortalecer a relação China e Rússia, pelo menos na parte espacial. Mas cria uma confusão, né, cara? Agora vamos ver como vai ser o desenrolar aí de tudo isso, né? Total. Para poder entender como que vão ficar as coisas. Mas foi aí passando os momentos tensos aí, viu? Mas é engraçado que eu tinha uma ideia de que a Rússia estava totalmente defasada. Então ela ainda tem tecnologia de ponta na parte espacial. Poxa. É mesmo? Ah, é. Não, a Rússia é a segunda melhor, né, cara? Assim, no setor espacial não tem, cara. Os foguetes só e os voam há muito tempo. A Rússia ficou 11 anos, que é só ela que levava astronauta para o espaço, cara. E por que isso? Até porque os Estados Unidos, em 2011, aposentou os ônibus espaciais. Sem ter um backup de outra tecnologia? Sem ter um backup, mas querendo investir em empresas. E aí que entra a SpaceX na história e a Boeing também, para desenvolver as coisas e tal. Só que foram 11 anos até a SpaceX lançar. O ano passado, né, o foguete com os astronautas de novo. Nesse período, os Estados Unidos lançavam astronauta para o espaço pagando assentos na nave Soyuz da Rússia. Olha só. 80 milhões de dólares por assento. 80 milhões? 80 milhões de dólares por assento, cara. Cara, olha o assento caro isso. Carinho. Primeira classe. Primeirinho. Olha lá para você ver, o cara não consegue mexer nem o olho. É. Nem o olho. Mas acabou que ficou esses 11 anos a Rússia, só a Rússia comandou. O protagonismo da Rússia, então. É, exatamente. E a China, como que está nessa briga? Cara, a China tem um programa espacial muito desenvolvido. É. Ela tem a estação dela. Tem três chineses hoje no espaço. Vão voltar aí semana que vem, eu acho. A China, cara, ela tem um negócio que é muito interessante, que ela é muito independente. Então, ela tem o sistema de GPS dela. Ela não usa nenhum. Ela tem o dela. Beidu, que chama. Ela tem o sistema de satélite, sensoriamento remoto, de medir coisa. É tudo dela, ela não usa de ninguém. Internet é o dela, ela não usa de ninguém. Entendeu? Os foguetes dela, ela não usa de ninguém. Então, ela é um, vamos dizer, um player, assim, bem independente de todos esses outros. Mas você acha que ela pega... Vou falar, claro, que é uma obviedade. Mas claro que ela pesquisa os outros e tenta melhorar. Ela copia, né? Ela copia. Eu não quis usar essa palavra, mas é isso. Ela copia, tanto que o foguete dela é muito parecido com o russo, a cápsula dela é muito parecida com a russa também e tal. Mas assim, tá cara, assim, o copiar até que não tem problema, quem dera a gente pudesse copiar-se também, entendeu? Mas ela tem esse papel bem independente. É porque a China é meio assustador, né? O nível de planejamento deles é por décadas e décadas. No longo prazo, cara. Não é que nem a gente, essas democracias que estão sempre, troca o governo, aí muda tudo e aí não sei o que. Eles não, eles conseguem programar 30 anos, 40 anos. No longo prazo, a democracia foi um erro, garota. O corte é que a democracia é um erro para a corrida espacial, né? Mas eles têm essa vantagem, né? De programar muito... E a gente consegue saber realmente quais são os planos deles? Ou pode ser que eles estejam planejando, por exemplo, uma ida à Marte e não falar para ninguém? Pode ter isso ou não? Ou não existe isso nesse... Cara, eu acho que hoje já não existe mais, entendeu? Porque eles aprenderam que a propaganda é importante também. Eles falariam se eles tivessem uma coisa em curso. Até pouco tempo, eles escondiam tudo. Até pouco tempo, você não conseguia ver lançamento de fuga de chinês. Era difícil demais de você ver. Mas porque tinha muito desastre ou simplesmente eles queriam esconder? Não, porque eles não mostravam. É? Simplesmente que eles não mostravam. Eles são os recordistas de lançamento no ano. E você vê muito... Via, né? Hoje não. Hoje eles já mostram, fazem tudo, fazem clipe. Ah, é? É, a caminhada espacial agora deles, eles transmitem. Os astronautas indo, voltando e tudo. Mas até pouco tempo atrás não tinha isso, cara. Era complicadíssimo. Talvez só para eles mesmo, né? Ou nem para eles? Talvez nem para eles, viu? Talvez nem para eles eles mostrassem nada. Mas eu acho que isso foi uma outra coisa que eles copiaram. Eles viram que o marketing é importante. Faz toda a diferença. Faz toda, cara. Toda a diferença. E eles viram que é importante o mundo saber o que eles estão fazendo. Para que nós vamos esconder? Cara, a gente faz coisa boa para caramba aqui, cara. Manda satélite, manda um monte de coisa. Deixa o mundo saber. Eles construiu toda uma imagem em cima da conquista da Lua, né, cara? Sim, exatamente. E eles... Então, assim, eles são muito desenvolvidos, muito mesmo. A China é... O maior radiotelescópio do mundo fica na China hoje, numa montanha. A China tem uma estação espacial dela, dela, porque ela não está na Estação Espacial Internacional. Ela foi lá, não tem problema, cara. Não chamaram ela, foi isso? É, na época ali, ela não participou, nem nada. E depois, tudo que eles construíram, os mecanismos de acoplamento e tudo, meio que fizeram... Não fizeram de sacanagem, mas meio que uma sacanagem que o da China não encaixa, entendeu? É tipo a nossa tomada de três pibes. Tipo a nossa tomada, exatamente. Mas aí a China foi lá? Não tem problema não, cara. Eu faço a minha estação. Aí ela fez uma estação, derrubou uma estação há uns três anos atrás. Como assim derrubou? Ela fez uma estação para testar e depois queimou a estação na atmosfera. Agora está subindo outra, já tem quatro módulos dela. Ela leva a... tem uma taikonautinha lá, uma chinesinha, cara. Que ela dá aula para as escolas lá do espaço. É legal para caramba o que eles estão fazendo, cara. É legal demais. Eles fazem muita coisa. E eles viram, né, cara, que eles sendo independentes, para eles é muito bom. Porque eles fazem o foguete deles, lançam o satélite dele e está tudo bem, cara. Não depende motor de um, não depende coisa do outro. E ficam ali e vão... Hoje são muito desenvolvidos. Muito mesmo. Mas principalmente nessa exploração de baixa órbita, coisa assim. Mas, por exemplo, a China... Ela tem um rover em Marte. A China conseguiu pousar em Marte, coisa que a Rússia nunca conseguiu. A China tem um robozinho em Marte. Chama Churong. Anda lá, bonitinho, faz foto. E o mais legal dele é o seguinte, cara. Enquanto o rover americano, ele vai fazendo foto. Esse aí não. Ele levou uma câmera. Aí ele anda, põe a câmera num lugar. Volta. Sabe como a gente fazia selfie antigamente? Põe a câmera. Exatamente. Faz um negócio sensacional. Então ela tem um rover em Marte. Pousou em Marte, coisa que a Rússia nunca conseguiu. Ela tem um rover no lado oculto da Lua. Coisa que ninguém nunca conseguiu. Ela tem lá um robozinho lá explorando. Chineses... Chineses é fogo, cara. E eles têm um plano para... Para colonizar. Quando é colonizar, né? Explorar a Lua, vamos dizer assim. Explorar de morar ou de tirar... Explorar de tirar coisa importante de lá e tudo. Como funciona essa jurisdição da Lua? Qualquer um pode ir lá e... Qualquer um pode... Sim, né? A Lua é um negócio internacional, né? Tipo Antártica, né? Eles têm esse meio acordo aí. Foi feito isso meio na década de 70 ali. Um acordo espacial e tudo. Os países podem ir, entendeu? Então, tipo, não é de ninguém. Mas pode perfurar lá e tirar coisa. Pode perfurar, pode explorar e tudo. O que tem na Lua de interessante lá? Cara, hoje a gente já sabe. Além de queijo. Além de queijo, né? Bem, hoje a gente já sabe que a Lua tem muita água. Muita? Muita. Muita água. É mesmo? É. E isso é muito importante porque a água é H2O. E se você quebrar o H2O, você tem os dois elementos que são combustível de foguete. Eu brinco que você tem um posto Ipiranga. É mesmo? Lá na Lua? Então, o que você pode fazer? Você pode construir um foguete lá e lançar ele de lá, que sai muito mais barato. Porque a gravidade é menor, a velocidade de escape não tem atmosfera. Não tem que vencer a atmosfera. Não tem nada disso. E você tem lá hidrogênio, você tem lá oxigênio, você produz o combustível todo lá e manda bala. Então, ela vira um posto avançado para ir para Marte, por exemplo, para outros cantos. Fora isso, ela tem lá o famoso Hélio 3, né? Que é aquele elemento que a gente pode usar aqui na Terra para fusão nuclear. Que ele é muito bom, que ele é estável e tudo. Fora... Tem bastante quantidade. Tem muita quantidade. A explicação disso qual que é? A explicação do Hélio 3, basicamente, é que o Hélio 3, ele é produzido pela interação entre a radiação ultravioleta que vem do Sol e o terreno. Aqui na Terra, a gente não tem ele na superfície, porque a atmosfera filtra a radiação ultravioleta. Lá vai direto. Lá vai direto. Então, tem esse Hélio 3. Isso aí é muito bom para a gente colocar aqui na fusão nuclear e ter aí que é o sonho de energia da humanidade. Então, assim, a China está focada nisso. A China é focada nisso. Ela quer isso aí. Então, ela vai lá, mapeia onde que tem mais Hélio 3, onde que tem menos, onde que tem água, onde que tem menos água. E ela vai fazendo isso tudo sem depender de ninguém, entendeu? Cara, vocês ficam brigando aí. Eu não estou nem aí para vocês. Eu sigo aqui a minha vida. Aí, agora, voltando ao negócio da guerra, a gente não sabe como... Ela fala, não, eu estou do lado da Rússia. Sim, cara, estamos juntos e tal, entendeu? É uma parceria. É uma parceria. Mas, assim, temos que esperar, né? Ver como que vai desenrolar tudo para ver como que acaba isso. Cara, então a guerra está atrapalhando... Atrapalhou para caramba, cara. Atrapalhou para caramba, então. A OneWeb, cara. Essa OneWeb aí, coitada, cara. Os caras se ferraram muito, cara. Porque eles pagaram, cara, o lançamento. O calote, né? É. O calote. Não tem outra palavra, né? Sabe quantos milhões foram? Ah, cara, não dá para falar. Mas é casa de 30, 50. É grana, cara. É grana. Não, e essa empresa, ela teve para falir já, alguns anos atrás. Foi recuperada e tudo, entendeu? Aí vem essa. Aí vem essa ainda. Então, assim, é um negócio muito... Agora, eles vão lançar... O mais engraçado de tudo, que muito provavelmente, eles vão lançar esses satélites com a SpaceX, que é concorrente deles na rede, né? É. Space Link. Mas aí, então, aí vamos rir. Mas aí, nisso tudo, o Elon Musk, lá no Twitter, fica dando as alfinetadas dele, né, cara? De um lado para o outro. E a galera cancela ele. Então, quer saber? Vou comprar. Eu compro, pronto. Agora, e agora? Me cancela que você vai ver. Que nem a Dondoca que vai na loja, não quer atender, então eu vou comprar essa loja. Comprar a loja. Exatamente. É isso mesmo, cara. Mas nessa geopolítica espacial, quem mais que são os players? A Índia é player ou não? A Índia. Japão, né? Japão também? Japão. Japão lança foguete, satélite, tudo. O Japão tem um módulo na estação espacial. Fica lá quietinho, não lança muito, mas o Japão é. A Índia, a Índia sim. A Índia tem um foguetão dela lá. Ela que lançou o nosso satélite, a Amazônia 1, foi ela que lançou. Então ela tem um programa espacial legal, entendeu? Não é dos mais desenvolvidos, mas é legal. Então tem a China, Japão, Índia, Rússia, Estados Unidos. Basicamente são esses. Porque aí você tem a ESA, como eu falei, a Agência Espacial Europeia, que aí são 22 países ali. Então você tem coisa do Reino Unido, da França. A França tem muita empresa disso. A Itália tem muita coisa disso. Então o satélite, quando você manda ele para o espaço, ele tem toda a parte eletrônica e tudo. Mas ele tem a, a gente chama de bus. Bus é a nave, a nave do satélite. Então essa nave aí é produzida muito na Itália, na França. São lugares. Airbus produz isso aí muito. Então Airbus, a Thales Alenia, que é uma empresa famosa também. Então esses países, embora eles não lancem, não tenham veículos, foguetes, nem nada. Mas eles estão num outro nível ali da exploração espacial, produzindo essas coisas que são fundamentais. E o que está trazendo de grana para esse pessoal? É só investimento ou já tem os retornos? Não, tem retorno. Ou é uma coisa só para frente? Não, é por exemplo, o Brasil. Satélite, né? Então, mas o Brasil fez o satélite, o SGDC, que lançou lá em 2018. O Brasil não fez o bus, a nave. Ele comprou a nave da Thales Alenia, que é uma empresa. Então essas empresas, elas produzem isso para vai. Então você quer lançar um satélite, você vai lá e compra isso deles e eles montam para você. Então eles têm esse comércio aí. É mercado, o space business que o pessoal chama. É um negócio muito foda. E na bolsa de valores também? Aí na bolsa de valores, boa parte dessas empresas estão. E aí tem milhares. Hoje você tem milhares de empresas, cara. Milhares de empresas ali... Mas fazendo às vezes uma peça, uma parte? Fazendo peça, parte ou fazendo serviços também. Então, por exemplo, na guerra agora, voltando a falar da guerra, a gente tem a... Como que chama? Não é Skylab, não. Pô, esqueci. A Maxar. Maxar é uma empresa de satélite. São as melhores imagens que você tem. Então, boa parte das imagens que você tem da tropa destruída, comboio destruído, são desses satélites da Maxar. Entendeu? Então, o cara lançou o satélite e ele vende as imagens. Então, essa Maxar tem... Tem Planet Labs, lembrei o nome da outra. Planet Labs, Maxar. Tem várias empresas de satélite que fazem imagem, tratamento de imagem e tudo isso. Cara, são milhares e milhares de empresas. Ali no Kennedy Space Center, ali na Flórida, na NASA, no entorno do Kennedy Space Center, a gente tem umas 4 mil empresas ligadas ao setor espacial. Então, empresa que faz CubeSat, empresa que faz um sensor. Então, o cara vai lá e desenvolveu... Ah, eu desenvolvia com uma câmera infravermelha que é melhor do que a que já tinha. Ah, eu fiz aqui uma câmera tal que é melhor. Ah, eu fiz aqui um sistema de comunicação. Ah, eu fiz um satélite assim. Esse aqui para agricultura, esse aqui para desastre natural, esse aqui para monitorar o oceano. E aí, cada um vai indo e isso é um mercado muito movimentado. Muito. Tem que crescer. Muito. Muito. O pessoal viu que não tem como, né, cara? Aqui é finito, né? A exploração aqui da Terra também. Os caras estão... Eu vi o lance de mineração de cometa, de... Essas coisas... É uma coisa muito distante ainda, né? É, mineração... Eles tentam... O que eles cogitam, né? Mineração de asteroide. É, de asteroide. De asteroide. Mas é um negócio... Esse aí é muito distante ainda. Porque cometa... O problema do cometa qual que é? O do gelo? É, o problema... O cometa, ele não tem nada. Ah, não tem nada? Que interesse para a gente. Nada. Ele é uma bola de gelo. Só isso. Só isso, né? Só. E o asteroide, não? O asteroide, não. O asteroide, ele pode ter um pouco de água e ele pode ter minerais, metais. Então... Ouro. Pode ter. Pode ter também. Pode. Ouro, platina, prata. Vai. Vários tipos de elementos que podem ajudar a gente. A gente viu aquele filme lá, Não Olhe Para Cima, lá, cara. Ah, sim, né? Deu uma... Esse deu uma mexida aí, né? Na galera, né? É porque... É um cometa ou é um asteroide? É um cometa, né? É um cometa. É um cometa que eles descobrem. E os caras descobrem muito em cima do tempo, né? Exato, exato. A gente corre esse risco, cara, de ter um cometa e a gente fala, putz, é, vai ser daqui 20 dias. Desculpa, foi mal. Cara, então, aquele filme, esse filme, né? Ele, vamos dizer, ele tem esse lado aí, que eles até citam, até o próprio Departamento de Defesa Planetária, que existe. Aquilo lá existe nos Estados Unidos. Existe? Planetary Defense. Porra, não sabe. Aliás, não só existe, mas é o setor hoje onde tem mais dinheiro aplicado. É mesmo? É, Defesa Planetária. Que é o quê? Mapear, monitorar asteroide, cometa e essas coisas e entender qual que pode se chocar com a Terra, quando que pode se chocar com a Terra e tudo. Vamos colocar um contexto para o pessoal que não está entendendo, assim, esse negócio. É uma questão de tempo de alguma coisa se chocar com a Terra ou não? Pode ser que a gente nunca seja atingido de novo. Cara, assim... Probabilisticamente. Probabilisticamente, não. Assim, vamos lá. Se chocar com a Terra, todo dia alguma coisa bate. É, tem essa, né? Todo dia. É que a gente não sente. São toneladas, na verdade. Toneladas? Toneladas, cara. É porque são pequenas coisas, pequenos meteoroides e tal. Está me assustando o negócio. Não, mas é coisinha pequena. Queima na atmosfera. A maior parte queima na atmosfera. Estrela cadente é isso? Estrela cadente é isso. Estrela cadente é isso. A maior parte queima na atmosfera. Agora, esse Departamento de Defesa Planetária, ele classifica esses objetos pelo risco e o risco tem a ver com o tamanho e com a distância que ele está da Terra. E velocidade, ou não? É, não. Velocidade também. Também, né? Está me botida nisso. Mas aí, pelo tamanho, é o seguinte. Existem objetos que podem causar um desastre global. Que são asteroides muito grandes. É o que a extinção dos dinossauros, por exemplo. Por exemplo, extinção dos dinossauros. Esses, nós já temos 99% mapeado e monitorado. Mas... E nos próximos 100 anos... É mesmo? Nenhum deles vai bater com a Terra. Mas aí que está. É certeza? Esses é certeza. Mas não pode... Não, não pode. Aí eu vou falar uma besteira aqui. Despedaçado em algum lugar ou... Não, entendi. Ou se chocar com o outro. Sabe aquelas coisas de bilhar, bater... Sim, sim. Ou, sei lá, é nuvem de horti que tem um monte de coisa parada lá? Não pode... Não, pode. Alguma coisa se desprender, né? É, se desprender, é. A probabilidade é muito baixa. É mesmo? Hoje disso acontecer, é. Porque eles não estão tão perto assim. Ah, é? Eu achei que era... É, não. Eles não estão tão perto. Então, assim... Esses globais de bater na Terra e a... Com a Terra não acaba, né? Acaba aí com a vida, com a gente aqui. É. Então, esses são monitorados, mapeados e já calculada a órbita dele com muita precisão nos próximos 100 anos. Nada vai acontecer. Mas nem passa perto. Nem... Porque aí o perto é aquele negócio. O que é o perto, né? Sei lá, 400 mil quilômetros. 400 mil? É perto. 400 mil é a distância da Terra-louca. 400 mil vai passar. O Apophis vai passar. É mesmo? O Apophis vai passar. Ah, me assusta, gente, cara. É perto demais isso, cara. O Apophis vai passar aí a 40, 50 mil, 80 mil. Mas é... Tá tranquilo, cara. Não tem problema, não. Isso no espaço é muito perto, não é? Não, no espaço é muito perto. É muito perto, cara. Mas não vai bater. Tá. Não bate. Não deixa a gente cego, mas passa aqui, ó. Né? Não pega no olho, mas... Cara, que assustador. 40 mil quilômetros. É, eles falam que vai passar aí entre no anel dos satélites geoestacionários, que é 36 mil quilômetros. Vai causar algum dano de... Não, não vai, não. Provavelmente não. Não, não vai, não. Vai. Tá. Por causa do ângulo e tudo. Então, esse grupo aqui, tá beleza. Ok, tá beleza. Aí tem um grupo que é de desastre continental, que eles classificam. Não acaba com a vida na Terra, mas se cai, por exemplo, em São Paulo, a América do Sul toda ia sofrer bastante e tal. Então, se cai na Argentina, a América do Sul ia sofrer. Escala continental. A maior parte também, mais de 90%, mapeado, monitorado, sem problema nenhum. Então, tá tranquilo. O problema é a outra faixa, que é de desastre local, que a gente chama. Que, por exemplo, cai em São Paulo, acabou a cidade. Acaba a cidade? A cidade. Mas não... São Bernardo. São Bernardo. Não, acaba... A região metropolitana, né? Ah, é o pessoal de Diadema. Diadema, São Bernardo. Mas a gente também... Vai junto também, vai junto. Que é o impacto. É, é o impacto. Aí tem um tamanho dele lá. E esse tamanho, assim, ele varia. Varia, né? Então, os maiores são de 200 metros, 500 metros, 100. Então, tem uma faixa aqui que, se bater, ele acaba com a cidade. Que tamanho que a gente tá falando, essa terceira? Essa terceira aí, na casa dos 30 metros, 40. É, mas é 30 metros. 30 metros faz um estrago desse. É, aquele da Rússia lá tinha 13, né, cara? O de Chelyabinsk, aquele que riscou o céu. Nossa, sei, sei. E a gente tá falando que sobreviva, né? Claro, claro. Não queima na atmosfera e bata. É muita energia e tudo. Por isso que é um desastre local. É. Acaba com uma... Aí você pensa, vai bater num São Paulo da vida. Acaba a cidade. É desastroso? Pra caramba. Mas não é o fim do mundo. Claro, claro. Entendeu? E essa faixa que é o nosso problema. Essa aqui a gente conhece. É difícil? É difícil, porque eles são pequenos. Então, o grande esforço hoje da defesa planetária tá nessa faixa aqui de objetos. Então, é tentar monitorar, descobrir primeiro. E aí, descobrindo, calcular a órbita. Porque é calculando a órbita que você vai saber se ele vai bater ou não. E aí, se ele bater, o que fazer? Fazer pra não bater. Pra não bater. Ah, tá. O que a gente pode fazer? Quais são as alternativas que a gente tem hoje? Quais? Nenhuma. Nenhuma? Hoje, no dia de hoje, não. Mas eles estão trabalhando nisso. Os mísseis que a gente tem, não adianta nada. Não é uma boa. Porque você pode desviar pra um lugar pior. Exatamente. Entendeu? Então, assim. Existem algumas linhas aí de você fazer algum impacto nele. Se você descobrir ele muito antes, você manda uma nave e dá uma batidinha nele. E aí, ele dá uma desviadinha e escapa e não bate na terra. Então, existem algumas ideias. Mas hoje, hoje mesmo, não tem nada. Colocar uma bomba dentro deles pra explodir. Aí é Armageddon, né? É. Pousar nele, né? Colocar uma bomba nuclear. Então, a Rússia aí de novo, né? A Rússia tinha a ideia de destruir com laser. É. Uns lasers poderosos. Colocar nas maiores montanhas do mundo, atirar o laser lá e... Isso é muita ficção científica. É muita ficção científica. Mas isso foi descartado ou não? Cara, por eles, não. Tá sendo estudado, entendeu? E o legal de tudo isso, que acho que pouca gente vai saber, todo ano existe uma simulação, cara. O quê? É. Todo ano tem uma simulação. É agora, na metade do ano, mais ou menos, fazem uma simulação. As principais agências espaciais, elas disparam um alerta, falando, está vindo aí, vai bater daqui tantos dias. O que elas vão fazer? Aí tem todos os protocolos que eles seguem, pra onde que vai, tira as pessoas. Tudo simulado, né? Claro. Pra ver, pra eles irem treinando se um dia... Porque essa faixinha aqui que eu falei, essa pode ser. Entendeu? Entendeu? Então, e tem vários problemas dessa faixa aqui. Aquele de 2013, lá da Rússia, por que ninguém sabia dele antes? É. Porque ele veio da direção do Sol. Putz. Então, ele caiu de dia. Não sei se você lembra, ele foi de dia, lá na Rússia. Não lembro. Então, de dia é muito ruim, cara. Porque você está olhando pro Sol, você não vê. De noite, está tranquilo. Você está olhando de noite, você vê o asteroide. Opa, mapeei e tal. E de dia? Porque ele está vindo na direção do Sol. Você não vê. Ele vindo do Sol, da direção do Sol. É, porque ele está orbitando, né? Ele está orbitando, o Sol, a Terra está orbitando. Pode calhar dele pegar um momento que é de dia. Entendi. Igual foi na Rússia, entendeu? Igual foi aqui em Santa Filomena, aqui no interior do Brasil, ano passado, cara. Que um explodiu no céu. Choveu pedra. Não sei se você chegou a ver no Fantástico, não. Estourou. Dez e meia da manhã. Sabia? Cara, não. Devia ser menor. Devia ser menor. Bem menor, na verdade. Caramba. Mas ele explodiu no céu. Ele explodiu no céu e choveu pedra na cidade. Os caras me ligando. Santa Filomena. Cara, o que está acontecendo? É o fim do mundo, tal, não sei o que. Chuva de granito. Chuva de galheira de granito, chuva de pé. O cara falava, chuva de pedra, cara. Está chovendo pedra aqui na minha cidade. Nossa, que assustador. Aí o pessoal foi para lá. Isso aí virou... Fizeram matéria no Fantástico e tudo, pessoal. Santa Filomena. Então, assim, esses que vêm de dia, que você não... Esses aí que são os problemáticos. Então, é aí que está o esforço de toda essa... A gente chama de defesa planetária. E aí está todo mundo envolvido nisso. Estados Unidos, Rússia, Xi. Todo mundo, cara. Porque ele não vai escolher, né? Para ele, cara, não tem comunista. Não tem nada, cara. Eu vou bater. Eu não estou nem aí, cara. Vocês que criaram essa divisão aí, entendeu? E no filme é louco porque a galera, tipo, caga para a notícia, né? É, então. Porque aí o filme, ele tem aquele... Ele faz um paralelo com os negacionistas, entendeu? É, ele tem aquele negócio, né? A cientista é tudo alarmista, né, cara? Vai colocar todo... Ah, os caras estão falando isso só para, né? Alarmar a gente, não sei o quê. Os cientistas doidos. Vocês vão morrer todo mundo. Ah, para. Também não é assim, né? Exatamente. Só que ali os caras pegam um cometa, né? Que está vindo um cometa e tudo. Aí é um negócio complicado. Cometa também a gente tem mapeado ou não? Cometa a gente tem. Cometa, por enquanto, não tem muito problema, não. Cometa é mais... Cometa bater na Terra, um cometa... Não dá para falar que é impossível, óbvio, né? Mas é muito difícil um cometa bater na Terra, entendeu? Por quê? Cara, por conta disso, assim, é... Ele é muito visível? Ele é muito fácil de você ver ele e... E ele... Cometas, normalmente, eles não passam tão perto. Eles passam bem longe, entendeu? A órbita, pela órbita dele, inclinação e tudo. Ah, é? Eles passam longe da Terra. Então, assim, não tem, assim, uma chance muito boa de um cometa bater. Não, agora se o cometa bate na Terra, aí acaba a vida. Tanto que lá os dinossauros, até hoje, existe uma dúvida aí se foi um asteroide muito grande ou se foi um cometa. Pode ter sido um cometa, entendeu? É, eu já vi esse papo que era o cometa. É. Júpiter, por exemplo, está sempre sendo atingido? Sempre sendo. Agora, até há pouco tempo atrás, aí, um brasileiro, né? Registrou o impacto em Júpiter. Eu levei até lá no 60. Que tamanho que era? Cara, não dá para saber. Não dá para saber? É muito difícil. Porque, primeiro, que é um brilhozinho só que você vê, né? E não tem, não está ninguém tão, assim, profissionalmente, não tem ninguém monitorando. Esse cara que viu o brasileiro é amador. Ali de São Bernardo, até. Ah, é? Por acaso ele está olhando na hora certa? Não, ele é um caçador disso, cara. Ah, é? Ele fica... Ele fica observando para registrar impactos em Júpiter. E ele conseguiu pegar esse impacto aí. Aconteceu ano passado. Negócio muito legal mesmo, cara. Muito legal. Isso interfere em alguma coisa para a gente ou não? Esses impactos? Cara, assim, Júpiter, ele... Júpiter tem dois papéis, né? Um, ele protege muito a Terra. Por exemplo, esse que bateu em Júpiter, vamos dizer, ele poderia bater na Terra? Não sei, poderia. Vamos supor que pudesse. Júpiter defendeu. Ele pega pela gravidade? É, ele puxa, né? Se passa muito perto dele, ele atrai e bate nele, né? Agora, ele tem um outro problema. Que é aquilo que você falou. Ele pode perturbar a órbita ali, desviar e mandar direto para a Terra. Entendeu? Tanto que o dos dinossauros dizem que tem alguma coisa ali a ver com Júpiter e tal, que ele pode ter desviado a órbita de um e ele veio direto, entendeu? É que está tudo em movimento, né? Para as coisas se alinhar. É tudo em movimento. É coisa de diferente tamanho. Movimentos diferentes. É bem complicado, viu? Isso também é doideira para a viagem espacial, né? Porque o que a gente vê sempre? A nave andando de boa no espaço, não choca com nada, né? Então, não, mas aí é porque as distâncias, na verdade, elas são grandes. São muito grandes, né? Elas são grandes. É que não tem aquele negócio de Star Wars, né? O cara desviando do asteroide ali no meio. Se esconder atrás do Einstein. Exatamente. Não existe aquilo, né? Aquilo lá não existe. São distâncias muito, muito grandes. Mas isso é um negócio bem interessante, cara. Quando o Estados Unidos lançou a sonda Pioneer, foi a primeira sonda que foi atravessar o cinturão de asteroides. Ela foi para Júpiter. Isso era uma dúvida. O pessoal não sabia. Será que ela vai sobreviver? Será que ela passa numa boa? Sabiam a proximidade, né? Eles não sabiam. Não tinham ideia disso. E o que descobriram quando foi lá? Tinha essas imagens? Era muito distante? Era muito distante. Não tinha problema nenhum. Então, tá beleza para a gente mandar a sonda para lá. Não tem muito desse problema, não. Mas, por exemplo, para atravessar o anel de Saturno, aí é muita concentração, né? O anel. Aí é. Aí é muita pedrinha, muita coisinha, muito detrito. É mesmo? Pedrinhas de gelo. É? Aí o anel de Saturno, basicamente, são pedras de gelo ali. Ele, sim. Se você jogar alguma coisa ali, vai dar... Mas por que só fica na linha do Equador? Por que o anel não é uma coisa maior zona? Ah, mas aí é por causa do movimento, por conta da gravidade do planeta. É porque é o seguinte, existe nessa coisa de corpos celestes, um negócio que a gente chama de limite de roche. Que é o seguinte, você tem aqui o planeta e você tem um objeto, que vamos pegar aqui. Ele está orbitando aqui, está tranquilo. Se ele chegar em uma determinada distância aqui, aí você tem que calcular essa distância para cada objeto, ele não vai bater no planeta. Ele não bate. Ele é totalmente destruído. Ah, é? É, e cria um anel. Então, o que acontece com o Saturno é isso. E aí ele cria um anel e o anel fica ali girando, entendeu? Normalmente é no Equador mesmo, onde as forças são... A tendência é cada vez aumentar o anel ou cada vez diminuir? Ou vai perdendo esses corpos? A tendência é... Normalmente é aumentar. Vai pegando mais corpos. Vai pegando mais corpos, vão caindo ali e tudo. Só que o que pode acontecer é que alguns desses pequenos, eles podem começar a se aglutinar. Ah, é? É. E juntar? E se juntar de novo. Então, por exemplo, Marte acontece isso. A cada mais ou menos 100 milhões de anos, Marte tem anel. Ah, como assim? É mesmo? Isso aí é uma informação totalmente nova para mim. Porque ele tem uma... Ele tem a luazinha. A luazinha chega perto, é destruída. Vira um anel. Aí fica girando, fica girando. E por conta das forças lá, centríficas e tal, aquela coisa, ela se afasta um pouco e aí os pedacinhos maiores começam a juntar. Vira uma luazinha. Aí essa luazinha vai um pouquinho para longe. Depois ela começa a voltar, destrói de novo. Vira anel de novo. E fica nessa, cara. Então, tem lá um ciclo que Marte tem anéis a cada tantos milhões de anos. É um negócio legal pra caramba. E é um tipo de formação de planeta. Tem vários Saturnos pelo universo, assim. Todos os planetas, Saturno, Júpiter, Urano e Netuno, tem anel, cara. O quê? Todos os planetas. Júpiter tem anel? Tem. Por que não é tão evidente quanto Saturno? Ah, então aí é porque Júpiter tem uma massa muito maior. Então ele puxa muito rápido. Às vezes não forma esse limite de rocha aqui. Pode até formar, mas aí ele puxa tudo e destrói. A Terra nunca teve. Anel ou pode ter tido em algum momento? Quando a Lua se formou, a Terra pode ter tido um anel. E a Lua se formou, a aglutinação... É, exatamente. É mesmo? Como que a Lua se formou? Tava lá há 4 bilhões de anos atrás. Tá. Veio um objeto do tamanho de Marte e bateu na Terra. Do tamanho de Marte? É. Chamado Theia. O pessoal tem até um nome pra ele. E bateu na Terra. A Terra era uma bolona de lava, né? Basicamente isso. Esse objeto entrou na Terra, se misturou com tudo e saiu. Só que ele não saiu um objeto. Ele saiu milhares de pedaços. Ele ficou girando ao redor da Terra. E aí foram... Então nesse período aí, a Terra teve um anel. Aí esses objetos começaram a girar, girar, começaram a se aglutinar e formou a Lua. A nossa Lua foi formada assim. Mas esse pedaço que entrou na Terra não é identificável aqui como uma coisa só. Ele espatifou. Ou tem uma parte aqui da Terra que é a Lua. Isso é legal pra caramba. Hoje a gente já tem, consegue através de métodos, né? Analisar o interior da Terra. Sim. E existem umas coisas meio esquisitas no interior da Terra. Que não eram pra estar lá? Que não eram pra estar lá. Ah, é? E alguns... Existe uma teoria que diz que aquilo ali que a gente tá vendo, né? Ou detectando, é parte desse teia aí. Olha que doido. Que tá lá, ainda preso no meio da Terra. Foi essa profundidade que entrou o corpo mesmo? É, misturou no manto. Misturou no manto e tudo e saiu pra fora. Cara, que doido isso. Isso aí foi legal pra caramba. Foi legal, né? É. Aconteceu. A gente não tava aqui também. A gente não tava aqui, tava tranquilo, né? Então Marte tem isso e depois Júpiter tem anel, que é bem fininho. Mas as sondas conseguiram detectar. Urano tem anel. Netuno tem anel. Todos os planetas têm anéis. Por conta disso, né? É muito objeto passando. Vênus e Mercúrio, não. Vênus e Mercúrio, não. Porque eles são muito pequenos, né? Ah, tem que ter um tamanho razoável. Tem que ter um tamanho. Não, e a região onde ele tá, né? Os planetas Saturno, Júpiter, Urano e Netuno, eles estão numa região aonde muito objeto passa ali perto. Sim. E aí eles capturam esses objetos. E algum chega muito perto, é destruído, vira anel. Outro tem uma dinâmica muito complicada ali, sabe? Entendi. É bem complexa a dinâmica ali. Mas é bem interessante. Caramba, cara. E a gente já pode desencanar de contato imediato aí? Porque contato de... Porque... Vamos até colocar aqui a pergunta do nosso amigo Fernando, que você vê aqui à tarde, né? Do Insta Verde. Ah, é? Quando é que a gente vai ver extraterrestre, cara? Tá difícil, né, cara? Tá difícil. Eu, quando era criança, eu tinha certeza que quando eu fosse adulto, ia ter alguma notícia, algum contato, eles iam fazer contato. E a gente tá esperando aí. E nada desses... Esses danadinhos aparecerem, né? Cadê eles? Quando a gente não tinha câmera celular, todo mundo aparecia de vez em quando. Isso é que é engraçado. Todo mundo com a câmera no bolso diminuiu, né? É, tinha que tremer, tinha que tremer. Gente, senão não valia. Agora, se for pegar alguma, você tem que fazer assim também. Tem. Mas agora não vai adiantar, porque tudo tem estabilizador, né, cara? De imagem. Então, acho que é por isso. Não temos nenhuma prova cabal que... Não, não tem. Nada, nada, nada. Putz, isso é muito triste. Não tem como, cara. Só teorias da... Só teoria das conspirações. Área 51... Exatamente. Qual que é o papo da Área 51? É que caiu um objeto lá? Cara, a Área 51 é o seguinte. Ela é uma... Uma parte do exército americano, né? Um... Como que a gente diz? Uma base militar. Sim. Certo? Lançamento de alguma coisa ou não? Só que ela é uma base militar um pouco diferente das outras, porque é onde são feitos os armamentos de última geração dos Estados Unidos. Ultra secreto, então. Ultra secreto. Então, o SR-71, por exemplo, que ele é caça lá, foi feito lá na Área 51. E por conta disso, se criou, e por conta de um cara também muito famoso chamado Bob Lazar. Não sei se já viu o documentário dele no Netflix. Não. Não? Então, esse Bob Lazar é um cara que saiu, trabalhava lá, e saiu de lá meio revoltado, e falou que lá, os Estados Unidos, ele resgatava naves espaciais alienígenas, guardava na Área 51, e ali ele fazia engenharia reversa. Desmontava pra prender. Desmontava pra prender. Desmontava pra prender, principalmente pra antigravidade. Que é o sonho de todo mundo, né? Que é vencer a gravidade sem ter propulsão e tal. E lá também existem corpos, aí são as famosas cenas lá, que todo mundo já viu, das autópsias, GT e tal, né? Tudo aquilo lá, dizem, foi feito na Área 51. Esse Bob Lazar, ele ficou muito famoso porque ele saiu do exército americano e contou essa história por aí, entendeu? E o pessoal saiu acreditando nele. Tá assim, cara, que tá falando a verdade, ele não vai mentir. Por que que vai mentir? Por que que uma pessoa vai mentir? Por dinheiro, fama, que é isso, cara? Pra fazer um documentário, talvez, né? Então, mas assim, na Área 51, aí se criou toda essa mística na Área 51. E aí, cara, americano não perde tempo, cara. Aí os barzinhos, na estrada, é tudo com coisa de GT. Eu já passei lá perto, cara. Entendeu? Aí tem festival de ET todo ano lá, a galera vai tudo vestida, faz festival de música em volta, entendeu? Pensa bem, é o melhor lugar pros caras se misturarem lá, se tiver ET mesmo. O cara vai se misturar lá, cara. Aí o cara fala assim, ah, eu fui tentar entrar na Área 51 e o militar veio me tirar. Ué, mas lógico, cara, você tá querendo invadir uma área militar. Onde são testados e desenvolvidos os armamentos mais sofisticados do exército americano, o cara vai deixar você entrar numa boa. É uma coisa escondida. Claro que tem, tem muita coisa escondida. Tem muita coisa. Mas aí, ah, autópsia, aí aquelas coisas lá. Aí é viagem da galera, cara. Nunca foi encontrado nenhum objeto que não tenha alguma coisa que foi feita aqui. Aquelas coisas de, ah, esse elemento não existe aqui. Nunca foi encontrado evidência nenhuma, cara. Foto, são todas elas. Existe até uma rede famosíssima de ufologia chamada MUFON. MUFON. MUFON, é um negócio mundial. Essa MUFON, ela mesma fala, cara, 99% das fotos são fraudulentas, entendeu? E o outro 1% é coisa que a gente consegue explicar. Eles mesmos falam isso, entendeu? Entendi. Então é algum fenômeno atmosférico, entendeu? É um raio, é um satélite, alguma coisa que foi fotografada que tem explicação. Mas esses últimos anos aí tem o pessoal, né? Tem os raelenses lá, né? Os caras falando, vou contar coisas novas, vou abrir documentos. Não tem umas coisas dessas? Então, o que a gente teve o ano passado, né? Foi o que aconteceu o ano passado. Um diretor de cinema resolveu fazer um documentário sobre extraterrestre. Lá nos Estados Unidos, existe uma lei que chama FOIA, Lei da Livre Informação. Então você vai lá, preenche um documento e você pede acesso a tudo, cara. Então eu quero acesso a todos os testes militares feitos na área tal. E você consegue? Consegue. Lei da Livre Informação que chama. Tem lá os requisitos lá e não sei o quê. Você consegue acesso a tudo. O que esse cara conseguiu? Ele conseguiu determinadas filmagens feitas em navios de guerra americano e por caças americanos de objetos de luz. Não sei, você deve ter visto isso. Sim, eu vi, claro. Ah, é o caça atrás da luzinha. É o navio lá filmando aquele monte de coisa e tal, não sei o quê. Então ele conseguiu esse monte de coisa aí e ele acabou, fez o documentário lá dele. Cara, até que nem fez sucesso o documentário dele, não. Acho que tá até na Netflix também. E o que aconteceu? Ah, vocês estão falando muito disso. Aí o governo americano resolveu, então pode deixar, nós vamos fazer um relatório oficial. Nessa, foi mudado até o nome. Antes a gente chamava de OVNI aqui no Brasil, que é objeto voador não identificado. No Estados Unidos, no inglês é UFO, UFO. E agora mudou. Não se chama mais isso. Agora se chama fenômeno aéreo não identificado. Por que mudou? Por que mudou? Porque se você falar que é um objeto, você já identificou. É. Às vezes é um fenômeno. Às vezes é um fenômeno meteorológico. Às vezes é um raio. Às vezes é uma coisa que não é um objeto. Entendi. Então eles mudaram. Em inglês ficou UAP. Unidentified Aéreo Phenomenal. Ficou UAP. E aí eles fizeram esse relatório. E aí foi até quando que foi, cara? Junho. É. Junho do ano passado. O cara, os ufólogos falaram, é agora, cara. Agora. Agora. Agora vocês vão ver. Vão liberar tudo. Cara. Foi a maior decepção da vida dos caras. Relatório tem nove pagininhas só. Entendeu? E o que que o relatório diz? Cara. Foram 144 desses negócios que eles detectaram. Um deles é certeza que não é nada, que foi um balão que eles conseguiram pegar. E os outros? O que que pode ser? Aí eles falaram. Nenhum deles é coisa de outro mundo. Ah, é? É. Eles falaram. Pode ser drones americanos. Por quê? Todas essas filmagens foram feitas em áreas de teste de exercício militar. Entendeu? Não é que foi feito assim. Ah, não. No centro de São Bernardo. Não foi. Foi ali onde treina, onde fazem exercícios militares. mas levanta caça, levanta coisa, entendeu? Então é uma área tumultuada. Então podia ser drone dos... Aliás, o pessoal até zoa comigo que tudo eu falo que é drone. É que o pessoal acha que o drone é esse dronezinho que a gente compra aqui, né? Mas não é. Então, o que que pode ser? Que tipo de drone que tem sem ser esse? Esses drones aí. Enormes? Enormes. Ah, é? São drones enormes. Ué, você tá vendo aí na guerra, né, cara? Os drones ucranianos... Eu não vi ainda na guerra. São grandes? São gigantes. O que que eles carregam? Arma? Arma, míssil, bomba, tudo, cara. O drone é um aviãozão. É um aviãozão, só que ninguém pilota. Não, nem precisa ter hélice, não. Não? Às vezes, não. Entendeu? A definição de drone é o quê? É um pequeno... Drone é... A definição de drone, aqui no Brasil, a gente chama de VANT, né? Que é veículo aéreo não tripulado. Ah! É, é só isso. Achei que precisava ter aquele formatinho de azer. Não! Não, é que eu falo drone e o pessoal fala, ah, você acha que é um DJI, né, Davido? É, Mavic da vida, os caras... Eu falo não, cara, drone não é isso. Eu até fiz um vídeo onde eu coloquei, peguei uma página dos drones que existem, cara. Então tem drone pousado em porta-avião e tudo, que são levantados e vão embora, cara. O cara pilota lá do meio do deserto, cara. É? É. O cara pilota lá no contêiner. Tá evoluindo pra caramba essa parte de drone, né? Muito, muito. E isso os Estados Unidos desenvolve muito drone, cara. Porque os Estados Unidos, o pessoal tem que entender que é um país que tá em guerra com o meio mundo, cara. Eles têm que desenvolver armamento novo. E o orçamento do exército americano é 750 bilhões de dólares, cara. É, e o orçamento... E quanto mais... Quanto menos soldados morrerem, melhor pra eles. Quanto mais coisa... Exatamente. Quanto mais a guerra for, né? Tipo videogame mesmo, né? Melhor. Então, podia ser esses drones, podia ser fenômeno meteorológico mesmo, e podia ser até armamento de outros países. Drones da Rússia, da China e tudo mais. E não deixaram nem uma abertura pra que fosse alguma coisa de... Nenhuma. Nenhuma. Mas aí o que os caras fizeram? Eles falaram o seguinte. Mas nada disso aqui também é muito conclusivo. Então, resumindo, o que o relatório queria no final? Que iria montar um setor novo... Tipo... Um setor... Um setor tipo um X-File da vida. Mas aí que ia ter cargo, ia ter o presidente, ia ter tal... Então o cara queria com grana pra ter o equipamento certo. Porque eles falavam... Ah, esse radar aqui do navio também não foi feito pra isso. Então isso aqui pode ser qualquer coisa. Então a gente precisa de grana, precisa de gente. Eles queriam montar um setor novo ali dentro das Forças Armadas Americanas. Pra poder cuidar disso. E o pior de tudo, que esse setor ia ter que conversar com o FBI, com a CIA, com o Exército e com o Aeronáutico. Falei, cara, esquece. Porque esses caras, eles não se conversam. O que o FBI tá fazendo, ele faz questão de não falar pra Força Aérea Americana o que ele tá fazendo. E vice-versa. Então assim, acabou que esse negócio morreu. Tanto que você nunca mais ouviu falar, né? Ninguém nunca mais ouviu falar. Cadê os dronezinhos? Cadê as luzinhas no navio? Acabou, cara. Porque chegaram à conclusão que, cara, só tem um jeito da gente saber exatamente o que é. Monta esse setor. Os Estados Unidos vai ter que criar. Por enquanto não falaram nada, entendeu? Então tamo aí nessa... É. Mas o pessoal fala, ah não, agora vai e tal. Mas o... É aquilo que eu sempre falo, cara. Procurar é legal pra caramba. Entendeu? Tem que procurar. Tem que procurar. Tanto que hoje até, olha só, uma coisa de hoje. A vida imitando a arte. O que? Ah, você já viu o filme Contato, né? Claro. Claro, né? Calceiga. 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 O contato, ele... Aquelas antenas todas lá, elas são chamadas de VLA. Very Large Array. É um conjunto de antenas, 27 antenas que tem lá no deserto dos Estados Unidos. Que a moça usa, né? Pra ficar ouvindo lá, até com o fone, ela fica ouvindo e tal. Não é isso? Hoje, essas 27 antenas estão sendo ligadas ao mesmo tempo para quê? Procurar uma civilização alienígena. Por quê? Não eram usadas pra isso? Não, elas são usadas pra pesquisar o universo, né? Sei. Estudar buraco negro, galáxia e tudo. Ah, hoje... Hoje, existe um projeto famoso nos Estados Unidos, chamado Projeto 7, Search for Extraterrestrial Intelligence. E hoje, essas antenas estão sendo ligadas ao mesmo tempo e elas vão funcionar durante um tempo pra ver se a gente consegue ouvir algum sinal aí, ó. Quero pedir a vocês aí, se vocês tiverem alguma informação nesse... Enquanto estiver rolando a live, se acharem alguma coisa... Manda aí. Já manda pra gente. Pode deixar tudo procurando imprimir na mão. Quanto você fez de avanço na sua vida pra procurar vida inteligente fora do planeta, hein, Paquito? O que você fez? Cara, uma vez eu fiz o ar um balão, cara. Um balão? Um balãozinho de São João. Aí, ó. Tá vendo? Tinha câmera no balão? Não. Então... Esse aí é bom pra confundir a galera, viu? O balão de São João confunde. Basicamente, essas antenas estão procurando o quê? Sinais de rádio? Cara, o negócio é o seguinte. Gente, uma civilização inteligente, de acordo com o que o pessoal estuda e fala... É que esse negócio de inteligência também tem muita discussão, né? O Douglas até mesmo fala isso, né? Que desenvolve funk, por exemplo. É, por isso eu não sei, entendeu? Então, mas um critério, uma civilização num nível de inteligência, ela desenvolveu alguma comunicação via rádio. Isso é um... Será? Então, é o que a gente usa como esse padrão. É, como parâmetro, né? Como parâmetro é esse, que é o nosso parâmetro, entendeu? Então, quando a civilização desenvolve uma comunicação via rádio e tal, ondas, eletromagnéticos, então... Opa, a civilização é... E o pessoal sabe... Sabe, saber não sabe, né? Mas usa o nosso parâmetro, a gente se comunica numa determinada faixa de frequência. Então, eles falam o seguinte, vamos procurar ondas de rádio nessa faixa de frequência. E o que que eles procuram, afinal? É aquilo lá do contato. Eles procuram um sinal coerente. Entendeu? Tudo é ruído. Você vai apontar as antenas lá e vai ficar ouvindo ruído. Como chama esse ruído? Tem um nome esse ruído? É o ruído de fundo aí, do universo mesmo. Que é lá do começo do universo. É, lá do começo do universo. Aí tá ouvindo aquele... De repente vai... Pode ser um nada. Ou se esse... Começar a se repetir a cada um dia, a cada dez horas. Opa, tem um negócio coerente aqui. É alguém tentando se comunicar. E aí os caras vão... O filme contato é isso, né? Pra quem nunca viu. Basicamente é isso. Então existem esses projetos pelo mundo aí de tentar ouvir alguma coisa. E isso é legal, cara. Isso eu acho que é válido. Tem esse caminho de rádio e tem o caminho visual. Visual é muito mais difícil, né? Ver alguma coisa. Mas aí o visual, você já tá partindo do princípio que o cara saiu, cara. Lá da PQP, da ponta da galáxia. E veio visitar a gente, entendeu? Por que o cara ia vir fazer aqui? E outra, se ele tá vindo e se comunicando, Porque ele tá se comunicando com a base dele, pelo menos, né? Ó, tô chegando na Terra, ó, tô vendo um planeta aqui. Isso iria aparecer. A gente ia ter detectado. Porque esses projetos... Isso é uma coisa legal falar pro pessoal. Esses projetos de ficar escutando o universo, eles são rodados várias vezes ao ano com um grupo de antenas. Agora é com essas aí, né? Mas de vez em quando é com uma antena lá na Inglaterra. Tem uma antena de parques. Tem antena na Austrália. No Chile, tem? Tem antena no Chile, o Alma lá. Aquela conjunto de antenas. Então eles ficam variando e vão tentando ouvir alguma coisa, entendeu? Então assim, se uma nave tá vindo, ou se ela tá perto aqui, ela tá se comunicando. Ó a base, tô chegando. Tô chegando aqui na Terra. Ou você acha que os caras não vão comunicar? É. E aí, então a gente teria detectado. E se pousou ainda, aí teria detectado mais ainda. Entendeu, cara? Ia dar uma interferência, alguma coisa. E eu até entendo a linha do Zufolo. Ah, mas os caras escondem. Cara, hoje é muito difícil esconder, cara. É muito difícil. Alguém vai vazar alguma coisa. Cara, tá tudo aí. Não, esses dados são todos abertos. É tudo, tá tudo, cara. Você acessa, você acessa as antenas. O 7, ele usa o nosso computador. Se você quiser, você deixa lá pra ele ficar rodando, processando o dado, cara. Você acha que os caras vão esconder, eles iam abrir o projeto e tudo? Então assim, se pousou alguma coisa aqui, a gente teria visto, teria detectado e tal. E aquele negócio que nós falamos, né? À medida que as câmeras estão desenvolvendo, o número de observação tá... Cara, como que você explica isso? O sonho deles é que agora alguém ia ver alguma coisa, né? Eu não tô nem falando de vida inteligente, tá? Tô falando de vida. A chance de a gente ter vida no sistema solar existe ainda? É alta. A vida? É. Vida qualquer tipo? Qualquer tipo. Não, aí é altíssimo. É mesmo? Ah, é. Aí é alta, sim. Mas a gente já não vasculhou tudo, não? Não. A gente tem... Esse negócio de procurar vida no sistema solar é muito legal, né? A gente começou com... Não, não, tô tranquilo. Eu peguei no cafezinho aí. A gente começou com vida, né? É. Marte, né? Ah, tem vida em Marte e tal. Os filmes... Por que que era mais... A literatura... Era mais... É a candidata mais clara. Então, primeiro porque ele era o planeta que é o único planeta de todos, tirando Júpiter e tal, que aí tá muito longe, que era gasoso e tudo. Marte é o único planeta que quando os primeiros telescópios começaram a olhar, eles viam alguma coisa, cara. Então eles viam uma manchinha, eles viam um risquinho. Que podia ser canal... Que é como eles traduziram, né? É. Ah, é. São os canais, ó. Ah. Na verdade, essa história de Marte, você sabe que é um erro de tradução, né? Por quê? Porque foi um astrônomo italiano, o Giovanni Schiaparelli, ele viu pela primeira vez aquilo e ele chamou de canale. Canale em italiano. O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer canal natural. Ah, tá. Canal cavado por um rio, cavado por uma coisa. Só que aí a palavra viajou lá da Itália para os Estados Unidos e ela virou o channel americano, que é um channel artificial. E é aí que começa toda a loucura, cara. Toda a loucura começou por um erro de tradução. Foi por um erro de tradução, cara. Por um erro de tradução. Que doideira. A palavra veio para os Estados Unidos e aí caiu na mão de um cara chamado Percival Lowell, que tinha muita grana, construiu um observatório só... Ele, cara, ele observou Marte durante anos e anos seguidos. E aí o que que era legal? Ele via Marte numa época, aí os canaizinhos estavam de um jeito. Quando ele via de outro, estava de outro jeito. E isso acontece mesmo, porque Marte fica mudando. Tem tempestade e tudo. A calotinha polar uma vez estava no norte, outra vez estava no sul. Uma vez tinha uma manchinha preta aqui. Ele falou, cara, tem uma civilização nisso aqui, cara. Nossa. Entendeu? Tem alguém aqui vivendo, que está se mexendo e tudo. Só em 1965, ontem, né? É. Ontem, que uma sonda passou por lá, a primeira, a Mariner 4, que a gente chama. E ela viu que não tinha nada disso, cara. Que era tudo cratera mesmo e tal. Foi uma decepção isso aí, na verdade. Total, né? Então Marte a gente já descartou ou não? De ter vida? Não. Não dá para descartar, porque aí pode ter vida na subsuperfície e tudo. Mas aí teve uma mudança muito grande. A gente mandou coisa para lá, né? Os carrinhos. Mas pode ter tido vida no passado, porque no passado foi diferente. O rover está lá para ver se acha isso. Entendi. Mas aí, nesse meio tempo todo de história aí, teve uma mudança muito grande. Porque nós descobrimos que tem objetos no Sistema Solar que tem muita água em estado líquido, oceanos no interior do planeta, ou da Lua, na verdade. Que são as luas de Júpiter, de Saturno. E elas têm uma crosta de gelo gigantesca, que é excelente. Protege contra a radiação. Tem um oceano gigantesco com água, com sais minerais. E na fronteira entre o oceano e o núcleo, você tem as fontes hidrotermais, igual a gente tem aqui na Terra. Então, mudou totalmente o foco. O foco agora é pesquisar esses mundos aí. E ir atrás de vida nesses mundos. Então, Encélado, Europa, Titã, Calixto. Todos esses até tem cinco ou seis aí, confirmado, já que tem oceano. Então, o nosso foco hoje mudou totalmente. Que boideira, cara. E aí, pode ser que tenha. Eu acredito que tenha, sim. Eu acho que deve ter. Num desses oceanos aí, alguma vidinha, já eu falo para todo mundo toda vez. Assista a Europa Report. Já assistiu? Não. Não? Então, assista lá. O que que é? É um filme que conta aí sobre uma missão para a Europa. O filme é horrível. Mas ele é tão ruim, tão ruim que ele fica bom. Já viu o filme assim? É. A gente está falando aqui do Moonfall. Moonfall. Você assistiu? O que que é a história do Moonfall? Cara, a história do Moonfall é baseada numa conspiração, né? É, teoria da conspiração. Qual que é? É a teoria da conspiração. Os ufólogos adoram essa, cara. Que a lua, no lado oculto, existe uma civilização alienígena. Primeiro, explica para a gente o que é o lado oculto. Tem um lado que nunca fica diferente para a gente? Tem um lado que nunca fica. Qual a explicação? Se a Terra está rodando, ela não roda também a lua? A lua gira também. Ao mesmo tempo que tem... Só que a lua, cara, ela vai girando. A velocidade que ela gira ao redor dela é a mesma velocidade que ela gira ao redor da Terra. Então, está vendo aqui a pontinha aqui da lata? Sei. Sempre está... Está sempre apontada, mas a lua está girando. Isso é assustador, né? Essa sincronicidade assim. Ela demora 28 dias para dar uma volta ao redor dela e 28 dias para dar uma volta ao redor da Terra. Cara, então tem um lado que sempre está obscuro. Está sempre obscuro. A gente chama de lado oculto. É, lado escuro. O Pink Floyd chama de Dark Side of the Moon. Exatamente, isso aí. Altas teorias lá, né? Altas teorias. Tem uma civilização que mora lá. Uma delas é essa. E que ela só está... O Moonfall é baseado no quê? Essa civilização... Porque ET é tudo mal, né? Sempre. Sempre. Não tem ET? Só o ETzinho lá do... Ah, só o ET do Elliot, né? É. No Minha Casa, que ela é bonzinha. Mas a teoria é que essa civilização quer jogar a lua em cima da Terra. Para acabar com a nossa civilização. Eu não sabia dessa teoria. Essa teoria. E o legal que eu estava te falando é que esse filme Moonfall é de um diretor chamado Emmerichs. E ele já fez... Vamos lá, ó. Independence Day. Total. Não precisa falar nada. 2012, que é uma teoria de conspiração violentíssima. Do calendário Maia, né? Do calendário Maia e do Yellowstone. O dia depois do amanhã. Lembra do dia depois do amanhã? É dele também. E o cara volta para pegar o filho, está tudo inundando. Isso. Que é o da tempestade perfeita, que dá aquela confusão na Terra e tal. Então, assim, ele é um cara que é voltado para essa coisa conspiratória. Sempre tem os cientistas que estão tentando falar que ninguém acredita, né? Mesma coisa. Moonfall é na mesma linha aí. Só que assistam o Moonfall porque ele... Ele tem uma coisa legal desse diretor. Ele sempre pega a teoria da conspiração e dá uma trabalhada a mais ali nela. Para ser mais crível. Nem é para ser mais crível, não. Mas talvez até para ficar mais legal, né? Igual 2012. Ele... Ah, ele fala do calendário só no começo. Mas depois o problema todo é o Yellowstone, que explode e tal. Então, aí não tem mais nada a ver com o calendário Maia. Eu não sabia que era isso, então é uma civilização jogando... Não, não. Não posso dar spoiler. Ah, tá, tá, tá. Você vai vendo, não vai? Vou, vou, vou. Então, não vou dar spoiler. Talvez eu tenha baixado já para ver essa noite. Talvez. É que eu não faço esse negócio de baixar torrente, mas talvez eu esteja no meu computador lá hoje à noite. Esperando, né? Para que te esqueceu, né? Para que te esqueceu, né? Ele comprou um original da Itália, talvez, né? Mas é legalzinho, cara. É legalzinho, assim, eu falo sempre, eu levei minha família para ver, eles não gostaram. É? É, aquelas coisas de correria, né? De explosão. É, desastre. Ele também adora o desastre. Adora, cara. Esse cara adora o desastre. Não faz nada em pequena escala. Nada. É tudo em escala A. Nada. Exatamente. E tem o lance do patriotismo também, que nem nos outros filmes. Tem. Os americanos salvam no mundo. Tem bastante, tem bastante. É toda a mesma linha dele ali. É toda a mesma linha. O Independence Day, na época, lembra? Nossa. Aquela cena, sabe aquela cena de aquela nave enorme cobrindo a cidade? Cara, o que eu sonhei com aquela cena depois? Não sei se... É. Porque eu era... Pô, que ano que foi isso? Faz muito tempo, né? Pô. Faz Independence Day, né? É, então. Aquilo me impressionou, cara. E ali é a Área 51, né? Ah, onde estão as naves? Ah, os ETs estão lá guardados na Área 51. Eles levam, né? E quem salva o mundo? E o Smith. Hoje está estapiando os caras. Será que ele achou que o Chris Rock era um ET? Porque ele bate no ET na mão. Ele bate no ET. Na mão. Ele não usa arma. Ele dá uma porrada no ET. Que piada que esse ET... O que o ET falou? É. Meu... Caramba, cara. O Smith está muito puto com o ET. Você imagina que piada que ele fez, cara. Ele deve ter visto o ET ali no Chris Rock e foi pra cima, cara. Aqueles caras, né? Que já não conseguem distinguir o que é filme e o que é realidade, né? Exatamente. É o inimigo. É o inimigo. É o Smith. Que cara. E desses filmes e séries, tem outro que você assistiu ultimamente? Eu sei que tem algumas... Cara, tem, né, cara? Assim, eu gosto muito do... De série, pra mim, a melhor de todas mesmo é For All Mankind. Você falou dessa. Lá da Apple TV. Qual que é o mote? Que é o... A União Soviética ganha a corrida pra Lua, cara. Pousa primeiro. Nossa, cara. E tudo que vem de consequência a partir disso, né? E tudo que vem de consequência. É sensacional, cara. Isso aí. Assistam, galera. Assina lá só pra você assistir a série. Depois desassina se quiser. É, que demais. Mas é demais, meu. É muito bem feita. Já fechou essa série ou ela vai... Cara, ela tem três temporadas, se não me engano. Ah, é? É. Tem três temporadas já. É muito legal. Porque ela acompanha toda a evolução do Programa Espacial Russo. Porque o que aconteceu com o Programa Espacial Russo, né? Os caras sofreram pra caramba, né? Eles estavam ganhando. Tudo eles ganharam. É. Primeiro bicho. Primeira mulher. Primeiro cara a fazer uma caminhada, sair de uma nave e voltar. Foi tudo deles. De repente, o cara que era o cabeça do Programa Espacial Russo, que era o chamado Sergei Korolev, ele morreu. E aí o programa ficou meio assim e tal. Eles fizeram aquela nave zona lá, chamada N1, um foguetão gigante, que deu muito problema, que era muito foguete. Ele tinha trinta e tantos foguetes pra fazer o foguetão subir. Era muita chance dar errado? Era muita chance. Porque quando você põe muito foguete junto, que é igual o do Elon Musk agora, trinta e tantos, cara, tem que ter um controle muito bom pra um não interferir no outro, senão o negócio é uma loucura, né? E aí eles não investiram grana, enfim. Aí nisso os Estados Unidos passou, pousou na lua. E o programa, cara, acabou. Mas como que os Estados Unidos, de estar muito atrás, conseguiu passar? É, mas é porque é aí que tá, né? Ele não tava muito atrás. Ah, não tava? É, é que ele tava quieto ali na dele, fazendo as coisas do jeito dele. É que russo, cara, era... Hoje é maluco, né? Antigamente era muito mais. Então o cara mandar, cara. Não quero nem saber, cara. Gagarin, entra aí nesse negócio aí, cara. Vai pra lá. Nem testava o suficiente. Nem testava, cara. Entendeu? O americano não. Vinha tudo com aquele protocolo dele de testar e tudo. A gente viu lá no... Chernobyl, né? Exato. Os russos, vai lá. Vai lá, cara. Não quero papo. Vai lá. E o americano, não. Aliás, tá até aí uma outra série bem legal pra ver, que tem muito pouca coisa de espaço e que tem muito mais esses bastidores, que é os eleitos. Oh, que série boa, cara. Os eleitos é demais. Que mostra até a competição entre eles e tudo. E como que eles viam esse negócio aí dessa coisa toda. Tem o filme, os eleitos também, que é muito bom, né? Tem o filme, tem o livro e tem a série agora, né? Então é demais. Assista também, que é sensacional. E o que que acontece? O programa russo morreu ali, né, cara? Morreu praticamente. Morreu porque os Estados Unidos ganhou, cara, acabou. Eles ganharam, fim de papo, não sei o quê. Aí depois o programa russo deu uma recuperada e não sei o quê. Mas aí, pra quem não sabe, né? Em 1990, vem a queda da União Soviética. E a União Soviética estava prestes a lançar um ônibus espacial. É mesmo? É, o Burã. Igualzinho o ônibus espacial. Que ano que ele ia lançar? 90. 90, 91. E os Estados Unidos lançou quando o primeiro? Os Estados Unidos foi um pouco antes, né? 81, 81, né? Ah, tá, tá. Mas o Burã ia ser lançado ali. Era parecido? Era... Era... Alguns, né? Muitos dizem que era até melhor. Mais potente e tudo. Só que aí veio o problema da queda, né? E aí, com a queda, cadê? Não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Hoje os Burãs estão tudo jogados lá na Rússia. O cara tira foto, tá pichado. Não chegou a... Eles voaram... Eles voaram tipo um drone. Voaram com controle remoto só, mas não foram pro espaço nem nada. Então... Falando isso, por quê, né? A União Soviética teve todo esse problema. E na série, é legal demais, cara. É o contrário? É, porque tudo vai dando certo pra eles, cara. E tudo vai dando errado pros Estados Unidos, entendeu? Porque os Estados Unidos... Como que é? Antes deles colocarem o homem na Lua... Qual foi? Você falou dos russos. E qual foram as etapas dos americanos? Então, os americanos foi o primeiro homem a... Uma coisa é ir pro espaço... O Gagarin... Isso é importante, hein? O Gagarin, ele não foi só pro espaço e voltou, não. Ele entrou em órbita da Terra e depois caiu na plantação, lá não sei aonde. O primeiro americano a ir pro espaço e voltar foi o Alan Shepard. Que foi, tipo, dois meses depois do Gagarin. Porque quando o Gagarin fez, aí deram uma apressada. Isso aí lá nos eleitos até mostra isso. Cara, o cara foi. Agora nós temos que ir de qualquer jeito. Quem que vai e tal? Foi o Alan Shepard. Mas o Alan Shepard não entrou em órbita. Ele só fez um voo parabólico, né? O que o pessoal faz hoje. Os turistas espaciais fazem. Foi pro espaço e voltou. Aí depois veio o... John Glenn. O John Glenn, sim, foi o primeiro americano da órbita da Terra, tudo. Esse era o programa Mercury. Que só ia uma pessoa dentro de uma cápsula. Fez isso, os Estados Unidos aprendeu e tal. Aí ele passou pro programa Gemini. Que eram dois astronautas numa nave. Enquanto isso, os russos estavam mandando o quê? Estavam lá mandando o Leonov, que foi o primeiro cara que saiu. Fez uma caminhada. A Valentina lá. Esqueci o sobrenome dela. É complicado, cara. A russa é complicado. Nem vou arriscar, porque eu vou falar errado. Mas a Valentina, que foi a primeira mulher aí pro espaço. Os russos estavam indo. Estava caminhando tudo ali, ó. Pau a pau. Entendeu? Estava caminhando pau a pau. Aí os americanos aí com o programa Gemini. E aí os americanos já eram pro programa Apolo. Que no primeiro teste da Apolo 1, deu aquele acidente que matou os três caras na plataforma. E aí os russos continuando. Entendeu? Virou uma... Tudo indicando que o russo ia. É. Ia dar certo. Só que aí, em 1966, foi quando morreu o Sergei Korolev. Entendeu? Causas naturais, sabe? É. Ele era o grande gênio. Ele era um cara que ele tava isolado lá na Sibéria. Entendeu? Um cara muito foda. Um engenheiro muito foda. Quando falaram, né? Nós temos que ir pra Lua e tal. Os caras falavam, vai, vai, busca o cara. Tanto que ninguém sabia o nome dele até depois da queda, né? Porque em 1991, quando acabou a União Soviética, liberaram um monte de documento da Rússia, da União Soviética e tudo, né? Não sei se você sabe disso. Sei, sei. Até 1991, ninguém sabia o nome dele. Porque ele assinava como o projetista-chefe. Ele não punha o nome. Não punha o nome. Pra não vazar o documento e saber quem que era. Era o projetista-chefe. Projetista-chefe, quando liberaram, apareceu o nome dele. Aí todo mundo foi saber a história dele e tudo. Os americanos já tinham até um filme sobre ele, uma série, alguma coisa. E pior que é a verdade, né, cara? Não tem. Se o do Gagarin até tem. E é até em russo na Netflix, é. Que conta a viagem dele e tal. Então, e aí depois o americano... Ele morre e... E aí o programa fica meio perdido, né, cara? E aí começa a ter problema de grana. Ele era um cara que brigava. Porque tudo tem que ter um lado político, né? Claro. Tem que ter alguém que vá lá brigar, defender aquilo e tudo. E aí o programa começou a dengrigolar. Os caras investiram nesse foguetão que não deu certo, que só explodiu várias vezes. E aí explodiu um foguete daquele até se refazer. Então, aí eu ia nisso e os Estados Unidos seguiu. Os Estados Unidos seguiu um plano. Depois do Gêmini veio o Apolo. O Apolo não deu aquele problema, eles logo resolveram. E aí foram indo até... Porque tudo isso aí foi muito rápido, tá, pessoal? Foram oito anos, né? Nós estamos falando de 61 a 69. Cara, é muito rápido. Tudo isso aconteceu num período de oito anos. Aquele discurso emblemático do Kennedy é quando? É, 63, né? Ainda nessa década a gente... Ele fez dois, né? Ele fez um na universidade, que é o famosão da universidade. E depois ele faz o mesmo no congresso. É. É, uma da universidade lá. Por causa da grana? É. Pra conseguir congresso. Porque aí foi muita grana, né, cara? Ali foi grana... Absurda. Absurdo, absurdo, cara. É mesmo? Absurdo. É absurdo. Mas ali tinha um motivo, né, cara? Claro. É, qualquer coisa justificava, cara. Tava todo mundo junto, né? É. A população, todo mundo... E hoje, hoje, eu acho mais difícil, né, esse discurso nacionalista e de... O pessoal tá falando... O pessoal tá preocupado é com o emprego, com outras coisas, né? Então, hoje, como que você vai justificar? Cara, tem água na Lua. Pô, mas tem água pra caramba aqui. Você quer ir na Lua e ir atrás da água, cara. Exatamente. Então, é muito... O que você vai querer fazer em Marte, né? Exato. Tem esse pensamento, né? O que você vai fazer em Marte? Pagou aí 3 bilhões, tá lá o Perseverance, lá um ano, tirando só foto de pé. Tem um cara que comenta no meu vídeo toda vez, que eu falo de... Aí, mais foto de pedra, né? O cara tá certo, cara. Ele não tá errado, não. Entendeu? É porque a gente estuda. A gente gosta da ciência que tá ali por trás. Mas se você for ver no ponto de vista prático, é só foto de pedra mesmo, entendeu? Mas é isso. Como que você vai... Cara, 3 bilhões custou o Perseverance. 3 bilhões? 3 bilhões. Nossa. O foguete que tá sendo testado até hoje, né? Enquanto a gente tá aqui, o foguete tá lá sendo testado. O foguetão americano novo, o SLS da NASA. Cara, cada lançamento dele vai ser 4 bilhões. Cada lançamento. Cada lançamento. Muito caro. O que é tão caro? O que é caro? Cara, ali dizem, né? Que é muito... O que é caro? É o tamanho dele, que é um negócio gigantesco. É o... É o combustível, não. O combustível, porque é muito combustível. É muito combustível, entendeu? E o grande problema dele é que ele não usa o sistema todo do Elon Musk, que é de reutilizar. Então, assim, lançou 4 bilhões jogado fora. Nossa. E aí vem o outro, lançou. 4 bilhões jogado fora. O outro, lançou. Então, assim, o cara justificar isso, tanto que a NASA, até semana passada, ela mandou pro Congresso... Ela manda pro Congresso um pedido de orçamento, que ela faz. Sei. Primeira coisa, ela pediu 26 bi de dólares. Isso é uma coisa até bom de falar, cara. Porque o pessoal acha que a NASA tem grana infinita. Não tem, né? Ela... 26 bilhões de dólares. É muito ou é pouco? Parece muito, mas... Parece muito. Mas aí o exército americano é 750. Olha a disparidade. 25 para 700. Nossa. Muita diferença, cara. Então, é aquele... Você imagina se a NASA tivesse 700? Não, imagina. O pessoal brinca. Imagina se a NASA tivesse só o 50, que é o dobro que ela tem. Mas aí você tem a troca do que a gente estava falando. Por que que lá na década de 60, quem mandava era a parte militar? Então, era a grana, cara. Se hoje fosse uma coisa militar e para a Lua... Cara, você tem o exército ali, tem 750 bi, cara. Cara, manda tudo. Explode foguete. Faz o que você é, cara. Agora, hoje, para a NASA conseguir liberar essa grana e justificar. Ah, tá, cara. Vamos lá. Vai ter água. Não, se Marti achasse alguma coisa absurda. Um negócio para bateria infinita, sei lá. Não, eu brinco que é o seguinte, cara. Se achasse um pedaço de um osso e levantasse, igual o 2001, entendeu? Cara, aí era a grana infinita. Será? Porque aí achou vida, né, cara? É, mas mesmo assim, eu não vejo... Você acha que o pessoal não ia se empolgar, não? Eu acho que não. Eu não vejo o povo assim como humanidade. Vamos para frente. O pessoal... Eu acho que... Alguns iam falar que é conspiração, né? É. Falar isso daí só faz enganar a gente. Eu não sei o quê. Cara, eu vejo a gente cada vez mais mesquinho. A gente não vê mais como a humanidade. Pode ser, não pensa como uma unidade, né? É tipo, é minha cidade, é meu bairro, é meu país. Dane-se a humanidade, né? Pô, é, não sei. Só a gente se empolga com essas coisas, né? É, não. O Elon Musk e tal. A maioria do pessoal fala, ah, que puta babaca. Eu quero ver o BBB. Quero ver quem vai ser... Vai estar no paredão. É isso aí. No fim, é isso que importa, né? Talvez isso, hein? Fazer um BBB indo para Marte, aí sim eu vejo... Aí é a dica que eu tenho, eu tento dar para o Elon Musk essa aí. Cara, põe umas câmeras na sua nave para Marte, cara. E transmite só para o Brasil. Nem precisa transmitir para o resto do mundo, não. O Brasil garante sua audiência, cara. Não, cara. Olha que ideia para o Elon Musk. Faz um BBB e a eliminação, assim. Você vai com comida limitada, certo? Certo. Eliminação é igual aquele joguinho lá. Abre a post-cortilha e joga o cara para fora da nave. Pronto, sobrou mais comida. Paredão é o cara ficando no paredão mesmo, andando a porta só esperando. Cara, ia ser maravilhoso. Claro, é desumano. É. Mas vai ser desumano. Vai ser. De qualquer jeito, cara. Explica para o pessoal o quanto desumano é uma viagem daqui para Marte. Cara, assim, para Marte vai ser muito mais. A gente vê aqui, né, cara? O cara que voltou agora, os caras voltam tudo ferrado, cara. Tudo destruído, né? É tudo, cara. É problema na coluna, é problema no músculo. É problema em osso, é problema na vista, é problema no ouvido. Na vista por quê? Porque é o seguinte, cara, tudo que é líquido no seu corpo vai sofrer pra caramba. Por quê? Ele fica sem... É, porque fica meio... Então o cara que tem labirintite, por exemplo, fica maluco no espaço, né? Por causa da ausência de gravidade, né? Então a gente precisa disso. Então, todo astronauta volta para a Terra e usa óculos, cara. É. Batata. O Marcos Pontes eu entrevistei lá no Flow, né? Junto com o Igor. Cara, o Marcos Pontes é surdo, cara. Surdo. O que tem a ver? Ah, tem líquido dentro do ouvido? Ele teve um problema seríssimo. E ó, o Marcos Pontes ficou 10 dias no espaço, cara. Só 10 dias já deu problema? Já deu problema. Não é que deu problema, cara. Ele falou, ele é surdo. Ele é surdo. Ele vai colocar aquele... Ele contou lá. Ele vai colocar aquele aparelho de vibração óssea pra poder ouvir. Porque ele não ouve mais. Ele usa um aparelho no máximo. Mas teve alguma explosão que ferrou? Ele não sabe? Não, cara. É porque o negócio piorou muito mesmo. Por conta do tempo na microgravidade. Ah, né? O cara volta ferrado, cara. Leva tudo ao limite, né? É. Ao limite do corpo. E pra Marte você vai viajar aí um ano mais ou menos? Na hora que pousou. Ninguém vai conseguir descer. Vai descer os caras... Ah, os músculos todos zoados. Tudo ferrado. Eu tô todo esquisito. Porque Marte tem uma gravidadezinha. E na nave você não vai ter, né? Então a primeira coisa que acontece é dar uma zérnia ferrada. Porque no espaço não tem a gravidade pressionando a coluna. Sei. E aí a coluna dá uma aliviada aqui, ó. Né? As vértebras dão uma aliviada. Na hora que o cara volta e sente a gravidade, aí junta. Ah, cara. Só que às vezes não junta bem juntado. Entendeu? Junta com... Junta sim. Junta sim. E aí, cara, tem cara que sofre pra caramba, cara. E esses russos que ficam, não sei quanto tempo na... Então, semana passada eu transmiti a volta de três. E aí? Que é aquela que até que veio o americano no meio dos dois russos, do problema todo. Um dos russos, cara, você olhava pra ele, cara, você tá ferrado, cara. O cara tava ferrado, cara. É? É, você... Cara, você vê, porque eles transmitem. O cara é tirado de dentro da nave, é posto numa cadeirinha e senta ali. Cara, o cara tava assim, ó, que você olhava pra ele e você falava, cara, esse cara tá muito mal. Como que um cara desse vai chegar em Marte, cara? Nossa, cara. Os outros dois estavam até bem. E o americano ficou 355 dias, cara. Quase um ano. E o americano tava legal, sorrindo e tal. Mas um russo, cara, tava destruído. E aí, cara, uma nave chega em Marte. Vai, tipo, metade da tripulação vai tá ferrada. É, tem que ter todo um novo estudo só de fisiologia. Já tem, né? Já tem, gigantesco. É uma das áreas mais estudadas hoje. De como você minimizar os efeitos do espaço no corpo do ser humano, né? Tem cara hoje, deitado lá nos Estados Unidos, cara, que passa um ano deitado, oito meses deitado. Treinando? Treinando e com um monte de cabos segurando pra simular a microgravidade, pra ver o que que acontece com o corpo humano, o nível de atrofia muscular. Nossa. Tem cara fazendo isso aí. É voluntário. Quem quiser. E não tem um tipo de aparelho pra recuperar essas coisas lá? Então, os caras têm que fazer exercício, né? Eles fazem na estação espacial. Fazem? Algum tipo de bicicleta? Fazem. É? Esteira, bicicleta, tudo isso. Como faz esteira? É? Se você flutua. Então, porque você fica todo amarradinho ali. É? É. Os caras fazem. Bicicleta, prende o pé, né? Na negócio. Eles têm lá um esquema, eles fazem. Eles têm, na verdade, eles têm que fazer exercício. Tem que fazer, né? Tem que fazer, cara. E eles são medidos o tempo todo, cara. Todo dia tira sangue, mede pressão ocular, pressão no ouvido. O que acontece com o coração em gravidade zero? Cara, então, tem um pessoal que dá problema também no cardíaco. Fudido, entendeu? As válvulas, volta meio funcionando meio esquisito. Arritmia. Tem astronauta que volta, que eu já vi relato deles depois. Que ele era perfeitinho, cara. Atleta, ferrado, foda, tal, não sei o quê. Voltou do espaço, o cara não consegue fazer nada. Porque ele pegou uma arritmia cardíaca. Nossa. Então, assim, o ser humano, cara, ele não foi feito pra viver nisso, né? Óbvio, né? A gente foi feito pra viver aqui na Terra, bonitinho, com a pressão nos pressionando. Os nossos órgãos, tudo nessa posição, o líquido aqui no ouvido correndo direitinho. Então, você vai pra um lugar desse e fica tempo, longa exposição que eles chamam. Aí, cara. É porque todo filme que você vê de viagens longas, os caras criaram um esquema de criar uma falsa gravidade na nave. Só que isso é um trampo tão absurdo, né? É muita grana hoje. Aquelas naves que criam a força centrífuga ou centrípeta? Centrípeta ali, né? Pra ficar girando, né? Isso mesmo. Isso é muito trabalhoso? Hoje seria... Hoje é economicamente inviável. Inviável? Inviável. Porque você tem que fazer uma coisa muito grande? Muito grande e não tem. É muito peso, é muito combustível pra colocar isso. Ah, é, né? Entendeu? Então, não tem a menor chance disso acontecer. Mas essa é a solução que o cinema já nos deu. Tá aí? Não, e de combustível também, de vento solar, de ter aquelas... Aquelas, tipo, as velas, né? Tem várias coisas que você vê de pesquisa, mas... Tem. Tá tudo muito longe. Tá longe, né, cara? Assim, o Eloman, falando dele no Twitter, né? Outro dia ele usou... Ele adiou, né, o plano de colonização. Cara, adiou nada. Ele mandou lá só um 2029. Só escreveu isso, ó. É mesmo? Porra! Ele tá com quantos anos? Ah, não. Se ele vai? É, ele não vai ter... Não vai estar bem pra ir, né? Ah, vai. Você acha que vai? Ele é novão. Ele é novão. É, ele vai. Diz ele que vai, né? Mas as apresentações dele são muito legais, cara. Ele é a última aí que ele fez lá. É a nave pousando e os caras saindo numa boa, cara. Como se nada tivesse... Um ano depois estão saindo ali, entendeu? Bora! Ele tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe, talvez, né? Só se for, né? Ou é muita fé, né? Só se for. Não, é complicado demais. O corpo humano e aquele negócio, né? A tecnologia tá pronta, cara. Agora, e o corpo humano? Esse é que é o... Então, né? Esse é o grande problema. Talvez, na... Quando a gente começar... Aí o pessoal vai pra aqueles negócios lá. Sono criogênico. Ou exoesqueleto. Exoesqueleto. Alguma coisa pra te locomover lá. É, né? Talvez, né? Pode ser. Mas o sono também não adianta, porque os seus órgãos vão ficarem do mesmo jeito, né? Não, ficar. É. Zoados. Mas pelo menos, você não... Sei lá, você não vai sentir e tal. É. Mas tem o pessoal que fala aí do sono criogênico. Falam isso também. Falam. Mas isso aí tá... Acho que tá mais longe ainda, né? Também acho. Tá mais longe. É, o negócio é tentar... Essas... Essas missões agora pra estação espacial que ficam muito tempo, o objetivo delas, na verdade, é isso, é. É ver o... É ver como que o corpo volta, o que que tem que fazer, será que dá pra desenvolver alguma coisa, não dá, entendeu? Tomar alguma coisa, comer... E se mandar anões? Porque o efeito é bem menor no corpo. Não? Pode ser. Tô falando assim, a gente tem que testar todas as alternativas. Se os caras voltam a grande... Espia, vai, estica, cara. Você falou que vai esticando... Não sei, cara. O cara cresce alguns centímetros, vai anão e volta... Mas tem algum teste de, tipo, algum... Você falou que os americanos voltaram melhor do que o russo. Ah, não tem. Não tem nada a ver. Totalmente... Tem nada a ver. Totalmente aleatório. Mulher, homem, tanto faz. Então, agora mulher é engraçado, cara. Porque muitas vezes volta astronauta, mulher, e a mulherada sempre volta bem, sabia? Tá vendo? A mulherada... Tô te tomando já sangrar uma vez por mês, ter cólica, ter tudo. Você acha que ia falar espaço? Aí eu... Tipo... Vamos lá. Vamos lá. Manda bala. Não, a mulherada... Geral, não tem nada de científico, tá, pessoal? Ah, é. Mas elas voltam normalmente bem. Só de olhando assim. Agora, a tripulação é sempre três, né? Que voltam dentro da nave. Por quê? Não, porque aquelas sóios lá é pra três, né? Ah, só cabe três. Só cabe três. É... Então, um sempre tá ferrado, cara. É. Um sempre volta... E eu seria esse cara, certeza. Ah, eu? Só com aquele balanço final ali do paraquedas, eu já... Nossa! A nave tudo vomitada. Sabe essas coisas assim? Os caras falando... Por que que trouxeram vilela, cara? Olha que saco. Trabalheira, né? Eu tava vomitando antes do foguete saiu. Já tava... Troca capacete. Trabalheira, né? Cara, é... Mano, é um absurdo, né? O lançamento de foguete deve ser um absurdo pro corpo, né? Ah, é. Quantos vezes que isso é aquilo lá? Ah, quatro, cinco, às vezes, né? E na volta mais até, né? Seis. Na volta é mais? Seis. Eu achei que na ida era mais. Não, tem aí... Tem níveis, né? É. Quatro, tem cinco. Na volta pega seis. De telescópio, o que que a gente tem? Alguma novidade de satélite, telescópio, telescópio fora? Telescópio tem... A gente tem um monte de coisa indo pra ir, né? Pro espaço, não tem? Que tá indo em definição. Vai até e vai mandando... Ah, tem. As Voyager, né? As Voyager. Mas telescópio tem o James Webb, né? Que foi lançado a última vez aqui. Não tinha, né, cara? Não tinha. E aí? Cara, foi lançado perfeito. Lançado na manhã de Natal, 25 de dezembro de manhã. Esse nome é por causa do... Esse nome é por causa do administrador da NASA, na época do programa Apollo. É. Na verdade, um dos caras mais importantes, chamado James Webb, porque foi ele que brigou com o Congresso e tal. Ele participou de toda essa parte política aí, pra não deixar o programa morrer. Porque embora tivesse a guerra e tal, na época ali do programa Apollo, os Estados Unidos teve a guerra do Vietnã. Então, tinha um movimento dentro dos Estados Unidos que não queria que gastasse dinheiro com isso. Cara, vamos cuidar da galera aqui. Cuida dos soldados e não sei o quê, entendeu? E o James Webb foi um cara que brigou ali e tudo. Então, ele foi homenageado nesse telescópio. E aí, o que aconteceu? Lançou no final do ano? Lançou dia 25 de dezembro de manhã. E agora tá terminando de ajustar os espelhinhos ali, pra começar a funcionar mesmo. Ele tá onde agora? Ele tá a 1.5 milhão de quilômetros da Terra, cara. E a distância, eles vão ajeitando essas paradas? Dá que é impressionante isso. Cara, isso eu não consigo entender. Dá. Sinal de rádio? Como que é? É, ué. Tudo pro rádio? Manda o programa isso. Manda o comando. Manda o comando. Via sinal de rádio, ele pega lá o comando e executa. É um negócio sensacional. Tem um tempinho, né? Entre mandar e chegar. Já é rápido. É 12 segundos. 12 segundos. É, isso aí é rápido. Porque o James Webb, pra quem não sabe, o espelho dele não é um vidrão. Não. São 18 segmentos. Então, são 18 pedaços. Hoje, é como se você tivesse 18 telescópios. Tá. Você precisa ajustar todos eles. Então, um você tem que ajustar 1 milímetro, o outro 1.2, o outro 1.3, o outro menos 1, o outro, pra todos eles, no final, formarem a mesma imagem. Ah. Então, eles estão nesse processo que a gente chama de alinhar o telescópio. E por que que mandaram o 18 em vez de ser um grandão? Qual é a vantagem? A vantagem, primeiro, é que não tem nenhuma nave hoje que levaria um grandão. Ah, tá. E ele foi segmentado porque ele foi dobradinho, igual um origami. Ah, ele foi abrindo. E ele foi, isso. Primeira coisa legal foi desdobrar ele no espaço, que foi legal pra caramba acompanhar isso. O pessoal já tinha dúvida se eu consegui desdobrar. É. E ele desdobrou... Já foi uma comemoração. Nossa, o dia que desdobrou tudo foi uma comemoração. E todos funcionando. Tudo funcionando perfeito. E agora ele tá nesse processo aí, que vai acabar junho, mais ou menos. Demora. É. É, porque você faz um pouquinho um, são 18, né? Aí mexe um, mexe no outro, mexe no outro. Aí testa, vai lá e faz a imagem. Opa, tá desfocadinho aqui. Então mexe nesse, mexe naquele. Aqui na Terra já é difícil de fazer. Imagina no espaço. Mas qual é a expectativa com ele? Cara, a expectativa com ele é de a gente observar aí 200 milhões de anos depois do início do universo. Que é coisa pertinho pra caramba do Big Bang. Nossa. Ele vai dar um ganho aí bem grande. O objetivo dele, na verdade, é isso. É entender como que as primeiras estrelas e primeiras galáxias se formaram no universo. A gente não sabe isso ainda. Não, a gente tem teorias. A gente tem, existem aí várias teorias e tudo, mas imagem dessa região aí, dessa época do universo, a gente não tem. Mas ele tá indo em que direção? Não, ele não tá indo em nada. Ele vai ficar orbitando esse ponto aí a 1.5 milhão. Vai ficar parado. Não é que ele fica parado, né? O que que acontece? Ele fica num... Ele não é estacionário, então ele não fica... Não. Ele tá indo pra algum lugar. Não, ele tá assim, a Terra tá aqui. Eu sei. Entra a Terra, o Sol e a Lua. Sim. Tá. Existem alguns pontos de equilíbrio gravitacional. Então tem um ponto aqui no meio, que se eu colocar uma coisa aqui, ela não cai nem pra Terra nem pra Lua. Vai ficar meio parado. Meio parado. Mas vai acompanhando isso. Vai acompanhando tudo, tudo girando. Ah. Esses pontos a gente chama... Tem um ponto aqui que é a mesma coisa. Sim. Esses pontos a gente chama de pontos de Lagrange. Lagrange. Entendeu? É um matemático que descobriu isso. É Pierre Lagrange, acho que chama. E tem um ponto aqui atrás também. E aquele ponto que você joga uma coisa pra cima, ela não tá nem subindo nem caindo. Ela dá parada e... É. Mais ou menos isso. Ah, que doideira. E tem um ponto aqui atrás da Lua também. Então tem vários. A Terra tem vários. Tem cinco pontos de Lagrange. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem um ponto aqui. O James Webb tá nesse ponto aqui. Ele tá atrás da Lua, pra não sofrer interferência da Lua nem nada. Só que esse ponto que ele tá... Se você soltar aqui, a coisa não fica parada. É diferente desse aqui. Aqui ela fica. Aqui não. Por quê? Porque esse ponto é instável. Ah, tá. Então ele fica orbitando esse ponto. Ele fica girando assim, ó. Então tem um ponto. Imagina ter um ponto lá no espaço, ele fica orbitando aquele ponto. E o espelho dele você vai movimentando pra onde você quiser olhar. Mas você tá gastando combustível, alguma coisa? Você gasta. E aí? E aí ele tem uma vida útil. E aí, nesse processo de lançar ele tudo, os caras conseguiram economizar. Ele tem uma vida agora de uns 25 anos. Porque justamente é isso. Ele precisa ficar corrigindo de tempos em tempos pra não escapar desse ponto. Então ele fica ali e o espelho vai virando. Que doido. Cara, é muita gente. É muito legal isso, cara. É muita inteligência. Mas hoje em dia a gente tem uma inteligência artificial nessas coisas? Ou é tudo humano ainda? Ou tem grandes cálculos com grandes computadores? Ah, sim. Tudo, né? Tudo. Não, esse ajuste do espelho dele é um baita de um algoritmo de inteligência artificial. Absurdo. Que vai aprendendo, vai melhorando. Vai aprendendo. Aí ele aprende aonde que tava o problema. Porque aí ele já vai e ataca ali. E aí ele vai se ajustando e tudo. Por isso que vai ser rápido, né? O pessoal acha que demora, mas é rápido pra caramba esse tempo. Isso pra... É. E aí que você dá mais valor pros carinha que faziam a viagem até a lua com aqueles computadores que tinha na época, cara. Exatamente, cara. Não tinha, né? Não tinha, né? Sei lá o que que era, né? Que eles faziam. Exatamente. Ali era uma calculadora, né? De mão. A Apolo foi, basicamente. Pega a pilha, cara. Tá sem pilha a calculadora aqui. Vai rápido. Os caras tão... Nossa, cara. É isso aí. Foi ali a Apolo. E buraco negro. O que que a gente sabe de buraco negro? O que que falta aprender ainda? Alguns desses... Desses... O Webb, esses daí são pra buraco negro também, né? Cara, o James Webb, sim. Ele tem aí a... Ele vai... Esse Webb, ó, a minha intimidade. É o Webb. É isso mesmo. O pessoal chama ele de Webb mesmo. É o Webb mesmo. Cara, ele vai, porque uma grande dúvida... Vocês pediram alguma coisa? Pedimos. Tô me esperando aqui. Tô acompanhando o pedido aqui. Achei que você tinha esquecido nós aí. O... Uma dos objetivos do James Webb é entender, porque o pessoal, os astrônomos, eles não sabem direito ainda, como que os buracos negros gigantescos que tem no centro das galáxias, como que eles se formaram. Entendeu? Porque o negócio é o seguinte, a gente olha pro universo lá muito longe. Tá. Muito longe. Olha lá no comecinho. E lá no comecinho a gente vê um buraco negro gigantesco. Só que se você pensar bem, assim, cara, não teve tempo pra esse buraco negro se formar. Entendeu? É mesmo? É. Como que ele se formou tão rápido? É, e grande o suficiente por esse tempo. Ele demoraria muito mais tempo. Exatamente. Ele demoraria... Então, como que ele se formou? Então, os astrônomos não sabem se ele se formou de uma maneira diferente, se eles colidiram vários ali, porque o início do universo era tudo coisa muito grande. Pode ter colidido muita coisa rapidamente, aí sim, daria tempo. Mas como que foi isso? Então, eles não sabem. Agora o James Webb vai conseguir, porque ele vai observar as primeiras galáxias do universo. Entendi. Talvez algumas antes de terem um buraco negro. Ou talvez algumas com um buraco negro ainda pequeno. E aí eles vão poder traçar uma linha do tempo de como que isso aconteceu, entendeu? O buraco negro tá pra uma galáxia como se fosse o quê? O que que o buraco negro... Qual é a função do buraco negro ou é uma causalidade, Emma? Não, o buraco negro... Então, uma brincadeira até que existe é a que... Sabe aquela quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, a galáxia ou o buraco negro? Exato. Essa é uma grande questão. O que que você acha? Cara, aí eu... É difícil, muito difícil saber, viu? Pode ter nascido meio que junto também, entendeu? Ou podem ter galáxias menores com buracos negros menores se fundiram e esses buracos negros cresceram e tudo, entendeu? Pode ser tudo isso. Agora, o buraco negro, ele tem um papel muito importante na galáxia. Muito importante. Aquela visão que a gente tem de ralo, não é um ralo? É, não. Ele não é um ralo assim, né? Mas, por exemplo, ele pode impedir que uma galáxia forme estrela. Isso ele pode fazer. Isso é bom? Isso, não. Não é que é... É um papel dele, né? Ah, tá. Impedir? Impedir. Porque é o seguinte, o buraco negro, quando ele é muito grande, ele emite matéria. Não ele em si. Mas, ó, o redor dele aqui, ó, cria um disco, a matéria tá caindo aqui no buraco negro, em direção ao buraco negro. Tá sendo sugada. Tá sendo sugada. Só que antes de cair, parte da matéria fica girando aqui, ó. Como os anéis do... Como os anéis. Aí, só que ela gira muito rápido. Velocidade aí, 80% da velocidade da luz, 90%. E com essa velocidade, esquenta muito. E aí, ela começa a emitir energia, radiação. Em vários... De várias maneiras. Raio-x, por exemplo. Entendi. E a gente detecta daqui esse raio-x. Assim que a gente descobre o buraco negro, na verdade. Aí, o que que acontece? Esse jato que ela gera, que esse material sai como se fosse um jato, ele esquenta a poeira da galáxia. E aí, acabou, cara. Porque pra formar estrela, pra formar planeta, a poeira tem que tá fria. É? É. E quando ela esquenta a poeira, aí não forma mais estrela. Então, tem uma relação aí entre os buracos negros e formação. Só que, pode ser que outras partes esfriem. E aí, você forma mais estrela em outra parte. Aquela parte fica muito quente, mas as outras ficam frias. Cara, que tudo. Então, tem tudo isso. Você tem que chamar aqui, cara, a Roberta. É mais fácil? É, corta, deixa num pratinho que nem da outra vez é mais fácil. Por favor. Eu vou passar pro seu contato da Roberta, cara. Porque a Roberta é uma... É uma doutoranda aqui, da USP. Ela acabou até de ter um artigo aí, importante, publicado sobre buraco negro. Ah, é? Foi a primeira vez que uma inteligência artificial construiu um buraco negro. Como assim? É, ela pegou várias partes... Fez um modelo? Fez um modelo, cara. Ela pegou várias partes de vários buracos negros e deu pro computador, ó. Faça um buraco negro agora. A partir do quê? A partir de partes que eles conhecem. Radiação, pedaços e coisa. Traz ela... Cara, é sensacional. Ela esteve lá no Vênus semana passada. É, eu vou falar com ela. Ela é sensacional, cara. A Roberta é sensacional. A área dela é essa aí. Buraco negro e tudo. Ela pesquisa isso. Inteligência artificial também. Ela manja pra caramba. O buraco negro, ele é proposto pelo Einstein ou pelo Hawking? Ele foi proposto pelo Einstein. Isso aí. Como uma coisa que poderia ter, que deveria ter no universo. Isso. Mas nem ele mesmo acreditava. O Einstein é. O Einstein fez foi o seguinte. Ele começou a estudar como que as estrelas iam morrendo. Certo. E aí, uma estrela morre... Cana branca. Isso. Então, uma estrela tem massa igual a do Sol. Tá. Aí ele ia lá e dizia, opa, morre desse jeito. Uma estrela tem duas vezes a massa do Sol. Opa, morre desse jeito. Ele foi fazendo isso. Quando ele chegou numa estrela que tem oito vezes a massa do Sol, essa estrela morria de um jeito diferente, que é a tal da supernova que a gente chama. Ah, a supernova é isso. É uma estrela muito grande. Muito grande. Como que ela colapsa? Acaba o combustível dela. Ela vai queimando. Queima hidrogênio, queima hélio, carbono, oxigênio, nitrogênio. Vai queimando todos os elementos. O último é o ferro. Quando ela queima o ferro, não tem mais nada que ela queimar. Então, a pressão de dentro pra fora dela não consegue segurar a estrela e ela colapsa. E aí, ela explode. Ela implode primeiro pra depois explodir. Entendi. Supernova é assim. Ela implode, as camadas mais externas dela caem pra dentro, porque ela não consegue mais ter pressão pra jogar pra fora. A gravidade puxa tudo e aí... Ela fica pequena e pesada pra caramba. Pesada pra caramba. E aí, isso causa uma explosão. Explosão gigantesca e a supernova. E daí, pro buraco negro. Aí, o que que acontece? O Einstein foi lá, tava lá fazendo a conta dele. Tudo, tudo, tudo. Tudo conta. Tudo conta. Tudo conta. Valeu, obrigado. Quando... Quando explode a supernova, não acaba a estrela totalmente. Sobra um carocinho. E esse caroço é que é o segredo. Aí, ele começou a fazer conta com esse caroço. Se esse caroço, o que sobrou, não a estrela. Se tiver três vezes a massa do Sol, aí vira um buraco negro. Por quê? Porque ele colapsa todo de forma que, quando não vira um buraco negro, vira uma estrela de nêutrons, que é uma estrela pequena, mas ultra pesada. O pessoal até brinca que uma colherzinha dela tem o peso do Everest. Só pra você ter uma ideia. Mas isso existe... Existem estrelas de nêutrons, a gente observa e tudo. Só que quando tem três vezes mais a massa do Sol, ela colapsa de forma que cria uma região, e isso que é o buraco negro, é uma região onde a força gravitacional ali é tão grande que a luz não consegue escapar. A velocidade de escape é maior que a velocidade da luz. Ele fez esses cálculos? Ele deu o nome de buraco negro? Não. Ele chamou de estrela negra. Olha. Ele chamou de estrela negra. Quem que vem cunhar de... Cara, buraco negro foi um tema que surgiu muito aí na década de 60, 70, só muitos anos depois dele, cara. E ele falou, cara, isso aqui é impossível de existir, cara. Ele falou? Ele falava. Ele falava. Tinha aparecido nos cálculos? Então, pelos cálculos, e o Einstein tinha esse negócio, cara. Várias coisas, ele pensava que ele tinha errado e tudo, sabe? É interessante isso. E aí surgiram outros caras juntos que começaram a estudar também. Aí tem um alemão famoso, Schwarzschild, que estudou o raio, aí ele descobriu o tal do horizonte de eventos. Ó, se... Ah, quer dizer que tem essa região? Então é um ralo? Aí ele descobriu. Não. Só é um ralo se você chegar a uma determinada distância dele. Chamou aquilo de horizonte de eventos e tudo. E aí vieram vários caras fazendo, né, melhorando aquele trabalho do Einstein ali. Só que isso é uma estrela. É. Uma estrela. Aí você tem um buraco negro de massa estelar. Porque é uma estrela que explodiu. Como que ele vira um buraco negro que tem no centro da galáxia? Não sei qual que é... Como que é o buraco negro? O buraco negro do centro da galáxia tem milhões de vezes a massa do Sol. Sério? Esse aqui do Einstein tinha 20 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol, entendeu? O do centro da galáxia? Tem. O nosso aqui tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. A gente tá girando em torno dele? A gente gira em torno dele. Caramba. Aí vem a grande questão, cara. Como que surge um buraco negro desse tamanho? Não é um buraco negro? Vai juntando com outro, com outro, com outro? Aí sim, existe essa ideia de que vai tendo colisões de buracos negros quando um bate no outro. Então, um de 20 bate com um de 10. Não gera um de 30, tá? Gera um de 28, por exemplo. Porque parte dessa energia é liberada de outra forma. Aí esse de 28 vai bater com outro de 28. Esse de 30 e tal. Então, essa teoria existe. Só que, pra chegar nesse grandão, teria que ter um intermediário. É, e nunca viram. E a gente não consegue detectar esse intermediário. Cara, é muita coisa aqui. Aonde que ele tá? Aí, o ano passado... Agora, no final do ano, detectaram um numa região ali perto da galáxia de Andrômeda. Ah, então acharam. Acharam um que é de massa intermediária. E aí, tá completando... Estão completando essa lacuna. Tem o pequeno e tem o enorme. E tem o intermediário que mostra que... Aí, pronto. Tá no meio do processo. Aí, você consegue montar a linha do tempo. E o James Webb entra onde? Antes aqui, em algum ponto antes. Pra mostrar como que isso ia acontecendo. Cara, que fantástico. De forma rápida. Então, é... Cara, legal demais. Buraco negro é um negócio sensacional, cara. É um negócio sensacional. Aproveitar pra gente dar umas mordidas aqui. Eu leio umas perguntas aí. Opa. Se tiver uma coquinha pra nós aí. Vai querer outra? Ah, pode ser. Eu leio uma pra mim. Vou mandar aqui, ó. O podcast Três Irmãos. Eles mandaram um superchat aqui. Ah, grandes Três Irmãos. Grande Sérgio Sacani. Saudades de você. Queremos fazer... Podcast do quê? Você conhece? Conheço. Eu fui lá nele. Ah, é? Aí, ele fala aqui, ó. Grande Sérgio Sacani, saudades de você. Queremos fazer outro. Quem sabe trazer sua galera aqui pra gravarmos em Araguari. Pessoal da região... Araguari, Minas Gerais. Ficaram loucos com o resultado do nosso podcast. Vilela, você é incrível. Aproveitamos e deixamos o nosso convite aqui. Podcast Três Irmãos. Mas é presencial? Tem que ir até lá ou você fez a distância? Cara, esses caras são muito legais. Teve a feira Brinque aqui em São Paulo, né? É. De brinquedo. Esses caras mexem com o negócio de brinquedo. E eu aproveitei que eles vieram aqui em São Paulo e gravei aqui em São Paulo com eles. Então foi legal pra caramba. Mas eles são lá de Araguari. Tô dentro, tô dentro. Vou só marcar, hein? Aí, ó. É... Teve uma pessoa aqui que mandou uma... Aqui, a Marianne Coutinho. Ela mandou um superchat dizendo o seguinte. Sérgio, por favor, responde minhas mensagens no Instagram. Deve ter poucas lá, né? Já enviei várias mensagens pedindo pra você fazer uma aula online com os alunos da escola que sou diretora. Meu nome é... Ah, eu ouvi essa mensagem. Dado o recado, Marianne. Vamos fazer, sim. É... Vamos lá. Tem uma outra aqui que é do Nathan Rodri. Ele fala assim. Professor, alguma novidade ou fofoca sobre o projeto Starlink aqui no Brasil? Tá indo mais pro mito ou é de fato uma possibilidade real? Boa pergunta, cara. O negócio é o seguinte. Starlink, a antena, tá aí, galera. Pode comprar, viu? Como assim? Tem uma antena já pra... Já tem a antena, o... Acho que o Olhar Digital testou a antena. Testou um kit. Acho que o Canaltech também testou o kit. E liberaram pro Brasil, tá? O Pedrão, o Pedro Palota, a dele já foi. Vai chegar daqui a algumas semanas, ele vai fazer um unboxing lá também. Então tá aí, o Starlink tá aí. Chegou finalmente. Explica pra gente. Se eu comprar uma antena dessa, o que é pra eu acessar a internet de graça? Não. Tem que pagar. Tem que pagar. Pô... Nada é de graça. A vantagem, cara, é que depende da sua internet. O Starlink, pra quê que ele é, na verdade, né? Ele é pra dar internet a pontos que são distantes. Então... Amazônia. Do mar, Amazônia, meio do deserto, essas coisas, sim. Uma internet rápida e de baixa latência. Essa que é a ideia do Starlink. Talvez... O que é baixa latência? O que que é isso? Latência é aquela comunicação. O ping, né? O famoso ping que você faz. Sim. Por exemplo, a galera que joga adora isso. Tem que ser um ping baixinho ali, né? É... Aqui em São Paulo, como que ela vai funcionar? Não sabemos. Então, por isso, nós estamos esperando essa galera aí receber pra testar pra gente. Dependendo, pode ser que ela seja melhor do que a sua. É mesmo? Pode ser, ué. Sei lá, se ela pegar, sei lá, 200 mega com um ping, sei lá, 8, 10, e a da sua casa pegar no máximo 80 mega e um ping maior, joga a sua fora e fica do Starlink. Tem valores já? Cara, tem valores. Mas eu acho que os valores foram mudados, né? Mas tem valores. Assim, ela não é barata, tá? Acho que é uns 600 pau a mensalidade. E uns 3 mil, 4 mil, a antena, o kit, né? Você compra um kit, vem a antena, vem o roteador, bonitinho. Você liga o roteador na tomada, liga a antena, pá, ele vai comunicar com os satélites da Starlink. E acabou, cara. É o futuro. É o futuro. Mas tá aí, tá, tá, já tá no Brasil. O Pedro tá pra... O Pedrão tá pra chegar na casa dele, aí ele postou aí o outro dia que falta aí uma semana, chega. Pô. Vamos acompanhar lá o unboxing dele. O Carlos Eugênio perguntou aqui sobre o Umuamua, o asteroide mais estranho dos últimos anos. O Sérgio acha que ele realmente pode ser um artefato alienígena? Qual que você falou? O Umuamua. Ah, a gente perguntou da outra vez, eu acho, né? É, mas você até falou, né? Que é o Israelense, que é o Aviloéb, né? É. Cara, então, o Umuamua, um artefato? Eu acho que não. Eu acho que ele é um pedaço de um planeta de outro sistema aí que... Um charutão. Uma lasca lá que saiu e veio parar aqui. Mas existe o grande Aviloéb, que é o cara lá de Harvard, né? Que ele diz que é uma nave, sim. Tipo, o Encontro com Rama. É isso aí. É igualzinho. É igualzinho. É. Que é, pra quem não leu o Encontro com Rama, é um cilindro enorme que tá vindo no sistema solar, que eu acho que vai fazer sério o filme dele, eu vi, cara. Sempre sonhei com isso. Quando eu li aquilo, eu falei, é um filme. Ah, tem que aproveitar o Umuamua aí e fazer mesmo. Exatamente. Ó, o Anderson Fraceto. Inventou esse nome. Nada. Mandou uns percentuais. Fraceto. 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 Ele fala sobre o OVNI ao vivo no Datena, passando a mais de 2.500 quilômetros em baixa altitude com formato arredondado. Vocês ficam sabendo disso? Brincadeira, brincadeira esse... Não vi o OVNI ao vivo no Datena, não, cara. Mas eu acho, eu acho, que não é o lugar mais confiável pra você ter uma prova definitiva de um OVNI no programa do Datena, né? Porque ele ia aparecer no Fantástico. Exato. Não, mas aí, pode ser que ele tá falando, essas filmagens aí eram objetos que o pessoal calculava, a velocidade dava 2.000 quilômetros por hora, um negócio absurdo, assim, né? Mas, primeiro, cara, aquela velocidade ali, esses radares que eles não estavam feitos pra medir isso. Era uma velocidade meio estimada ali. Sim. Não sei se é desse que você tá falando. Agora, um OVNI passou ao vivo no programa do Datena, enquanto tava o comandante Hamilton, é isso? Foi, foi. Ao vivo. 2.500 quilômetros com a baixa altitude. Não tô sabendo daí, não. Eu também não vi, não, cara. Também não. É porque foi muito rápido, né? Foi. Passou. Já foi. Já foi. Ó, o Tiago Freitas, ele tá perguntando o seguinte. Não, só um minutinho. Imagina, a gente faz live direto. Exatamente. Se a gente tá numa live e tem uma notícia, enquanto você tá numa live, ainda mais você que é... Caiu. Chegou. Chegou. Pousou. Nossa, você dando os detalhes ao vivo. Cara, deve ser demais. Aí ia ser demais. Aí ia ser demais. Aí é o sonho, né, cara? Aí o sonho da gente. É. Porra. O Tiago Freitas tá falando aqui, ó. Sabe, Kenny, que história é essa que o James Webb pode mudar de nome? Tem essa? Tem essa sim, cara. É o seguinte, o James Webb, esse cara aí, esse administrador da NASA, ele trabalhou na NASA na década de 60, né, cara? Ali na década de 60, é... vamos lá. Vou falar um negócio aqui que é fato, tá, galera? Na década de 60, mulher não valia nada, cara. Mulher valia nada, absolutamente nada, tanto que mulher na NASA não valia nada, elas eram jogadas no campo, tem filme sobre isso, nas universidades ou tal. É, homossexual, pior ainda, cara. Entendeu? Pior ainda. Aquele filme lá do... do cara aqui do computador, lá... O Turing, né? Do Alan Turing, né? O Jogo da Invenção. O Jogo da Invenção. O Jogo da Invenção. Imitação. É imitação, né? É. Bom pra caramba. É. Que é a história do computador, né? Conta essa história que é legal pra caramba. E ele era homossexual e, tipo, reprimiram ele até o... Reprimiram até ele se matar, né? É, até ele se matar. Então, assim, o que que o James Webb fez? Ele, se você olhar com os... Vou olhar com os olhares de hoje, tá? Com os olhares de hoje. Ele tratou com preconceitos homossexuais e tudo, entendeu? Ele não aceitava. Mas a questão não é que ele não aceitava, cara. É que você tem que ver como que era na época. A sociedade, né? Ele era um reflexo disso. Isso aí. O que que aconteceu aí no finalzinho, semanas antes do James Webb ser lançado, é... Começou a rolar esse papo de que a comunidade LGBT queria que mudasse o nome do James Webb. Porque era uma falta de respeito com a comunidade você mandar um instrumento tão importante homenageando um cara que fez, tratou, né? Os homossexuais dessa maneira, com muito preconceito lá no passado. E isso aí virou uma discussão. Quase mudou o nome mesmo. É mesmo? Quase mudou o nome do telescópio, entendeu? Então virou toda essa problemática aí, cara, em cima disso. O que que eu acho disso, cara? Eu acho que é errado a gente olhar coisas que aconteceram no passado com a cabeça da gente hoje, cara. Hoje é outra coisa, cara. Hoje mulher vota, hoje mulher é presidente, hoje mulher... Naquela época não era nada. Então você vai... O cara... A pessoa que tratava a mulher naquela época, tudo bem. Ela tava errado de tratar. Mas, cara, era a sociedade que a gente vivia. Entendeu? Aquele seriado Mad Men, já assistiu o Mad Men? Isso. Cara, você vê como que era mulher, ela numa reunião não podia nem falar e tal. Claro que ainda tem muita coisa pra se ganhar nesse aspecto hoje. Até a gente tava conversando aqui, né? Com a Camila Fialho, né? Que, pô, ela tem empresária e às vezes ainda tem que provar que por causa de mulher o pessoal via a ideia dela. Mas naquela época esquece, cara. Exatamente. A mulher era pra servir cafezinho, tem delegação. E o Mad Men mostra a mulher começando como criativa, dando ideia e tal. E o preconceito que sofria. Então, imagina na NASA. Pior ainda, devia ser. E aí, o que que aconteceu? Semana passada, meio que a revista Nature lá teve acesso a uns e-mails e tal. Que essa discussão chegou, sim, em altíssimo nível dentro da NASA de quase mudar mesmo o nome do telescópio. O negócio é que eu brincava na época, só faltava isso, cara. Porque o telescópio já veio atrasando anos e anos. Ainda vão mudar pelo nome. E a minha sorte, cara, é que eu tenho amigos homossexuais aí. Grão Marcelão, salve pra você. E eles eram a opinião deles, cara. Que tá de acordo com a minha também, entendeu? Que é isso, cara. Não tem esse revisionismo. Tem brigas muito mais importantes, né? É, muito mais, cara. Mas foi isso aí. O lance do nome é esse aí. É isso aí. Fazer um... Oi, fala. Ah, sim. É o Leônidas de Esparta. Ó. Ah, esse sim, hein? Esse, né? Ele tá dizendo aqui, ó. Existe um domo tratado da Antártica? Da Antártida? Isso é coisa de terra planista, né? O Leônidas de Esparta, cara. Ele é um cara que vai no meu canal e ele é terra planista, né? Tão salvo pra ser Leônidas. Ai, ai, cara. Não existe domo, não, galera, tá? O domo é uma... O domo é a tal da... É o domo, né? É o cidadão. É o domo. Já viu aquela série Under the Dome? Sei, sei. Então é que... Que é... Não passa... Não passa, né? Filtra a atmosfera, mas não passa. Não deixa passar, isso mesmo. É, os terra planistas têm um domo, né? Em volta da Terra, que eles nem sabem qual que é a altura, nem do que é feito, nem nada. E o tratado da Antártica que ele falou é que... O que o terra planista diz? Existe um tratado. O tratado da Antártica existe, é um tratado internacional, mas segundo eles é que você não pode ir na Antártica, mas é mentira. É, você, qualquer um, mas é mentira, cara. Porque existem aí agências de turismo, se você quiser, você entra aí na internet agora, viagem para a Antártica e te levam lá no Polo Sul, te levam lá no Polo Sul. Então não tem isso, cara. Fica tranquilo. Então já caiu por terra isso. O pessoal às vezes me pede, traz o Sacani e um terra planista para debater. Não venho, não. Não é? Não pede sempre. Ah, pede, cara. Eu queria trazer um terra planista com alguém que acredita que a terra é uma rosca, sei lá, uma outra coisa para eles brigarem em si. Então, o terra planista e o outro cara com a terra não arredonda. Aí sim eu queria ver. Os caras... Eles já brigaram. É mesmo? Porque existe a terra convexa, cara. O que é convexa? A terra convexa, é a terra convexa, né? Assim? Ela seria convexa que nem é convexa, é côncava, né? Mas a terra, a galera da terra convexa, que é o nosso querido E.T. Bilu. Ah, é? É, do E.T. Bilu. A terra é convexa nos continentes e plana nas águas. Ai. Só que aí, aonde que é a briga com os terra planistas? Tô tentando imaginar isso. É, doideira. É um coco? É, mas... Mais ou menos. Cortado na metade? Na terra convexa não tem domo. E aí? Porque eles acreditam em E.T. Como que o E.T. vai entrar na terra? É. E aí já tem uma treta entre eles, entendeu? Então, a sua missão, Lene, é arranjar alguém da terra convexa... É, o E.T. Bilu. Versus... Versus... É, terra plana. Procurem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. É isso aí. Ó, o Joe... Ele escreveu errado. É John Wick, tá? O Joe... Joe Wick Gamer. É. Ele tá dizendo aqui o seguinte, se a Lua sumisse, como isso afetaria a Terra e nós desaparecesse? Cara, afetaria de forma trágica, né? Porque a Lua, ela é muito importante pra gente. Ela controla a maré. Ela mantém a órbita da Terra estabilizada. Ela é um grande estabilizador que a gente tem. Porque a Lua é um negócio muito legal da nossa Lua. É o seguinte, a nossa Lua é a maior Lua em tamanho relativo. Não é a maior do Sistema Solar, mas é a maior... Proporcional ao planeta. Proporcional ao planeta é a maior. Outra coisa, todas as outras Luas que a gente falou aqui, nenhuma foi formada como a nossa. A de Marte provavelmente foi capturado. As de Júpiter, Saturno, é tudo objeto capturado. A única que foi formada com uma colisão e tal, foi a nossa. Então, ela é muito grande. Ela protege a Terra de impactos até hoje. Tem impacto na Lua até hoje. Por isso que ela é cheia de cratéria. Exatamente. Ela estabiliza a órbita da Terra e ela ajuda nas marés. Então, imagina que você tira a Lua, só tem o Sol pras marés. Um lado, de repente, ia ter ondas gigantescas, enquanto o outro ficaria sequinho. Na hora que virasse, ia ser o contrário. Não ia dar pra viver, cara. Eu nunca entendi esse negócio direito das marés. É isso, então é de contrabalancear a Lua. É, o Sol puxa e a Lua puxa de um lado. Então, eles vão naquela briguinha. Então, dá a maré um pouquinho pra cá. 40, 80 centímetros, talvez. Tem lugar aí que chega um pouquinho mais de um metro e tal. Ah, é? Só que tem um negócio importante. Tem maré na Terra também, só. Na parte sólida da Terra. Como assim? A parte sólida tá mexendo, né? Ela mexe também. Só que a gente não vê. É mais fácil de você ver a maré na água. Ah, é? Mas os GPS de altíssima precisão mostram a deslocamento do terreno. Maré na parte sólida. Que doido. Então, essa, vamos dizer, esse cabo de guerra entre o Sol e a Lua, ajuda a estabilizar a órbita da Terra, a maré ser do jeito que é. Se tem só o Sol, cara, provavelmente não ia ter vida, cara. Porque ia ser um lado sendo inundado e o outro seco. Depois vira. O outro sendo inundado e o outro seco. Depois vira. Tem um planeta que tem isso? Ah, não tem, né? Tudo água subterrânea. É. Água, como só a nossa tem água líquida, né? Dá pra saber qual seria o efeito. E aquela teoria da... Do... Como que chama? Do segundo Sol lá? Nêmesis. Nêmesis. É, tem o pessoal que fala dessa aí também, né? Não tem prova nenhuma. Não. O Sol, cara, provavelmente ele teve um irmãozinho, sim. Ah, é? É, porque ele nasceu num... O lugar onde nascem as estrelas é um aglomerado estelar. Então, o Sol teve vários irmãozinhos gêmeos ali. Pode ter um que pode ter durado um pouquinho mais junto com o Sol, mas depois escapou. Hoje não tem. Hoje o Sol é só o Sol. Não tem outro. Não tem escondido. Porque o cara tira a foto do Sol, dá aquele lens flare. E o cara fala, aqui, ó, achei o Sol escondido. Não tem nada disso, tá? Mas no começo lá do Sistema Solar, pode ser que teve ali em algum momento o Sol teve um irmãozinho ali. Mas logo ele foi embora. Então, o Nando Reis está errado. O Nando Reis está errado. Quando o segundo o Sol chegar... Vamos lá, manda aí. Para realinhar as órbitas dos planetas... Não sei se é realinhar, não, né? É, eu acho que é desaligar. É, eu acho que é bagunçar mais. Para desalinhar as órbitas. O Daniel Rowen Call. Esse nome eu não inventei também. O cara mandou um superchat aqui, ó. Daniel Rowen Call. Ele pergunta assim, é possível alguém viver tanto tempo em Marte como é representado no filme Perdido em Marte, com o Matt Damon? Aquele filme. Fala o que é bastante realista. Bem realista, cara. É um hard sci-fi, né? Só o mote dele principal é baseado numa mentira. Falaram que aquela tempestade é impossível lá. Então, assim... Naquela velocidade. É, naquela velocidade, né? Então, tamanho até que não, viu? É? É. Porque existem tempestades em Marte que tomam o planeta inteiro. Cara, que assustador. Inteiro, inteiro. Tanto que tem época que a gente vai observar a Marte e a gente não vê nada. Porque ele tá tomado de tempestade. O Opportunity, que foi um rover agora em 2018, morreu porque uma tempestade tomou o planeta inteiro. E ele era movido. Imprevisível. A gente não sabe por enquanto. Mas o... E parem de mandar o Matt Damon pra... Pra se ferrar, né? Cara, só se ferra esse cara, velho. No Interestela. Coitado, né, cara? O Soldado Rai. É sempre o Matt Damon que tem que resgatar esse... É sempre ele se ferrando, cara. Cara, que cara. É sempre ele, é isso mesmo. Mas o Perdido em Marte é um filme bem realista mesmo. Cara, daria pra viver tanto tempo em Marte, né? Mas daquele jeito lá. Olha só que legal. Existem projetos de pesquisa espalhados pelo mundo que já fizeram algum tipo de legume ali nascer num terreno parecido com Marte, cara. Olha só. Então, assim, é porque você tá numa estufa, né? Ele, no terreno livre, assim, não vai nascer. Mas numa estufa, né? Tem que fazer o que ele fez lá. Ele fez uma estufa e tudo e tal. Então, assim, tendo alimentos, tendo suprimentos, você viveria. Como que ele fez com água? Eu não lembro. A água, ele... Como que ele fazia? Ele esquentava ali o negócio, né? E ficava pingando a aguinha ali, né? Mas ele tinha uma quantidade de suprimento lá, né? Até que ele fazia as continhas dele lá e tal, e não sei o quê. Então, com suprimento, você vive, cara. Você vive. Mesmo porque ele não ficava o tempo todo exposto, né? Andando. Ou ele entrava dentro daquele jipão lá, ou ele entrava dentro do abrigo, né? Então, dá sim. Esse é o problema também lá, né? É a radiação. A radiação é terrível. Aí falam de fazer a vida subterrânea lá, né? Isso aí é a minha aposta. É? É. Tubos de lava. Tipo formiga? Tipo homens da caverna. Homens da caverna. Cara, não é. É, nós vamos voltar a ser homens da caverna. Porque o tubo de lava, ele te dá uma proteção natural contra a radiação. E são tubos... Não atravessa? A radiação? Não, porque o terreno protege, é muito... É espesso e tudo, então ele já protege. E são tubos gigantescos, cara. Quilômetros e quilômetros de altura, de largura. Você viveria ali sossegadamente, cara. Ah, não é tubinho, tipo um túnelzinho. Não, não. É um túnelzão, assim. Dois, três quilômetros de... O problema é só achar. Achar o quê? Os tubos de lava. Ah, já existe isso? Existe. Ah, pensei que você falou que o ser humano fazia. Não, não. Isso aí é natural. Quando o vulcão entra em erupção, depois que acaba a erupção e tal, a lava, ela vai erodindo. E quando a lava é erodida, aonde a lava passou vira um tubo. Ela já faz o... O tubo. Como se fosse um cimento. Aqui na Terra tem um monte. Tem? Ali no Havaí e tudo. O pessoal visita. Legal pra caramba. Pô, queria ver o negócio disso. Sentam em tubo de lava. É uma caverna, né? Só que não é uma caverna de calcário e tal. É pedra. É uma caverna de lava. Vira pedra? Vira. Nossa. Fica escura? Fica. Escurona. Pô. É legal pra caramba. Então, morar em tubo de lava na Lua e em Marte é uma excelente solução, cara. Pô. Tubo de lava, cara. Essa é nova pra mim. Tubo de lava. O Tiago Mourão mandou aqui, ó. Pô, tirou o mullet, Sergão? Tirei. Tirei meus mullets, cara. O cara paga só pra fazer esse comentário. Só pra zoolar. Tirou os mullets. Tirei. Tirei meus mullets, cara. Vamos fazer uma parte, então, pra quando você veio aqui, você não tinha o seu podcast e você já tava falando de fazer podcast, sua ideia. Como que nasceu? Como que foi o esquema? Já tinha o convite do... Foi um convite ou foi um pedido seu? Cara, foi assim. Eu fui, eu tive lá no Flow, né? E o pessoal curtiu pra caramba e tal. E eles estavam querendo, já na época, fazer nichar, né? É. Fazer nichos, né? Então, fizeram lá o Vênus com as meninas, né? O outro que é mais erótico. O da Amy White. O da Amy, né? O Prosa. Fizeram o Critique, que é mais ali... Negócios. Negócios. O... O Cometa, que era mais a quebrada. O Cometa, que era mais a quebrada. Tinha até o do Freud, na época, também. É verdade. Do rapper lá e tudo. Então, eles já estavam querendo nichar. E um nicho que o pessoal sempre pedia era de ciência. Ah, faz um de ciência, tal, não sei o quê, não sei o quê. E já pensaram em você, claro. É, e aí eu tinha ido lá, eu fui lá duas vezes, né? Eu fui lá com a Ana, do Nunca Vi Um Cientista. Aí, depois de aí, eles vieram falar comigo, o Igor veio falar comigo, entendeu? Falou, ó, vamos fazer e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos, vamos fazer assim, vai ser legal pra caramba. E aí fizemos Ciência Sem Fim. E a sua ideia inicial era só falar com... Não, nunca foi, cara. Ah, tá. Essa que eu explico desde o começo. Porque senão é reduzido o número de convidados que você pode chamar, né? O legal é abrir o leque. É, abrir o leque. Então, qual que é a ideia? É falar com um cientista que é meio desconhecido, mas que faz um trabalho foda. Tipo o Douglas, galante, que veio aqui, né? Que veio aqui, exato. Então, o Douglas é um cara muito foda. E ele não é um cara mainstream, por exemplo, né? Ele não é um cara conhecido de todo mundo. Então, falar com essa turma, a Esther Sabino, do Covid, é uma boa de você trazer, cara. A Esther é muito boa, entendeu? Ela teve um grande papel na época da AIDS no Brasil, cara. Ah, é? É. O grande trabalho dela com a AIDS. É, capa da revista Nature, a mulher. A mulher é foda, cara. A Esther é muito foda. Então, tem esses cientistas. Trazer a galera da minha área, astrônomos, igual eu levei lá o pessoal da astronomia amadora. Astrônomo profissional, o Rodrigo Nehmen, a Roberta, que mexe com o buraco negro. A galera da... O cara que lá, o Luiz, que descobriu o impacto em Júpiter, entendeu? Então, levar essa galera da ciência. Isso sempre foi uma ideia. Levar a galera da divulgação. Então, os meus caras, meu. Schwarza, Pirula, né? Castanhari. Castanhari, teve lá também. Schwarza acredita. Não, Schwarza não. O Soares que acredita. Do que ele está falando? Em quê? É, não é o Schwarza. É o Soares. É o Soares? Você não conhece o Soares? Não. É o alter ego do Schwarza, cara. Ah, tá. Ah, é verdade. Ele explicou aqui. Ele explicou quando ele faz vídeo de ET, ele fala que é o Soares. Então, o Soares sim, o Schwarza não. Ele divulgou aqui, por não ver, mas é verdade. É isso aí. Então, levar essa galera da divulgação. Levei aí vários e tal. E levar pessoas que não têm nada a ver com ciência também, cara. Pra falar. Porque isso é legal. Até pra falar, contar a própria história, entendeu? E também falar como que a ciência impacta a vida dela de algum jeitão. Então, levei o Cauêzão. Cauê Moura foi lá. Levei o Sorocaba, cara. Por exemplo, entendeu? Entendeu? Sorocaba. Olha que doido. Aí você fala assim, cara, o Sorocaba adora coisa espacial. E aí você fala, cara, o que o cara tem a ver com ciência? Pô, cara, nas fazendas dele, ele aplica ciência em altíssimo nível, cara. Entendeu? Pra plantação, ele põe uma luz lá que ela imita o sol. Então, de noite, em vez da plantinha, continua crescendo, cara. Pra aumentar a produtividade e tudo. Então, assim, pessoas que aplicam e que usam a ciência no dia a dia e tal, mas que na hora que você olha assim e fala, pô, cara, o cara não tem nada a ver com ciência. Entendeu? É assim, sou reprimido muito, porque a galera senta ali o pau, né? Ah, tá levando fulano aí que não é cientista. Cara, relaxa. Me deixa. É, mas aí eu falo, quando eu levo cientista, vocês não vão lá assistir. Entendeu? É que nem aqui, tem que chamar desconhecido. Sempre vem com esses... Aí eu chamo alguém que não é muito conhecido e falo, ah, isso daí eu não vou assistir, eu não conheço. É, aí, como que faz? Entendeu? Então, é isso mesmo. Mas tá legal pra caramba, cara. Não tem nada que reclamar. Eu só zoio com a galera aí, que eu não tenho nada que reclamar, não. O pessoal gosta pra caramba. Os papos são muito maneiros, entendeu? E eu gosto mais de saber a história da pessoa também, entendeu? É meio o pique do... Como chama lá o carinha lá nos Estados Unidos, que tem um podcast também, que ele é divulgador científico, eu não vou saber onde falar o nome dele, da série nova do Cosmos. O Neil deGrasse. É, ele tem um podcast, é legal. Isso, tem um Startalker. Então, foi baseado nele, porque ele leva, por exemplo, jogador de futebol americano. Aí, o que que você vai xingar o cara? Aí o jogador fala, cara, quando eu era criança, meu pai me deu um telescópio e tal, mas aí não foi... Mas eu adorava... É legal saber a história, né? E outra, né, cara, história de vida das pessoas, são legais, cara. São. São legais. Mas é o que eu tô te falando, né? É diferente eu, que sou comediante, falar com o povo e você, com o seu background, falar com o povo. É outro tipo de abordagem também. Ah, isso é. O papo que vai ser comigo vai ser diferente de quando for com você. E isso é legal também pra caramba. Isso também é legal pra caramba. Então tá, a Bibi vai lá essa semana, vai vir aqui amanhã, né? Vem aqui também amanhã. E vai... Você tá fazendo quantas vezes por semana ou não tem uma... Tem. A gente faz três vezes por semana, quarta, quinta e sexta. Às oito horas da noite. Desde o começo. Não, começou quarta e sexta. Ah, tá. E depois... Mas aí começou a ter uma demanda, foi legal isso, que o pessoal até pede pra ir e tudo, entendeu? Então, quarta, quinta e sexta, oito horas da noite. E tá legal pra caramba, cara. Tá muito bom. Você deu uma parada ou não? Ou nunca parou? Você tem viagem, essas coisas? Ah, não, não. Não parei. Só paramos no finalzinho do ano aí. É. Mas não parei hora nenhuma, não, cara. Continuamos. E a gente tá conversando aqui antes o efeito monarque. Ah, abalou também. Cara, eu nunca imaginei que ia abalar o seu podcast, que não tem nada a ver com isso, né? Cara, assim... A pessoa confunde? A pessoa confunde, né, cara? Hoje é complicado. Mas pessoal convidado ou patrocinador? Cara, convidado... Não, patrocinador foi geral, né? Aí foi, né? Patrocinador, infelizmente, foi geral. Se bem que a gente ainda conseguiu ainda os patrocínios e tal, entendeu? Aí o patrocinador, ele... Ele entende, né? Ele consegue entender melhor, entendeu? Agora, convidado. Sofremos com alguns, sim, entendeu? Por quê? Eles... Porque eles iam por sua causa. Eles, então... Mas você explicava que não tinha a ver, que não tava mais na empresa e mesmo assim ainda não queria associar. É mesmo? É. Não quero. Alguns pediam pra tirar o vídeo, aquela papo todo. O que é do seu também? Do meu também. Que estranho, cara. Passamos por isso, é... Passa, assim... Você chegou a conversar com essas pessoas ou não? Cheguei, cheguei a conversar. Ah, cara, assim, eu... Você entende? Não sei se eu entendo muito. Eu entendo também. Mas eu entendo pela pressão que... Você tá ligado, né? As redes sociais fazem, né? Então, às vezes, a pessoa pede pra tirar, não por ela, mas pela pressão que ela tá sofrendo, entendeu? Mas foram poucos, né? E... Assim, agora pra chamar convidado ainda não tivemos problema. Todo mundo que a gente tá chamando, o pessoal vai numa boa, não associa nem nada. Mas eu sofri aí uns hatezinhos. É? Ah, sim, né? Sofre, né, cara? Mas você se pronunciou? Cara, assim, eu pronunciei, entendeu? Logo que aconteceu. Mas eu... Eu falei, cara, nós somos lá, a gente tá lá dentro, mas a gente é totalmente independente. Totalmente independente. É como se fosse uma... Você, sei lá, exemplo de uma empresa que é dona de outras e você... É. Deixar de consumir tudo, né? Exatamente. Às vezes, você nem sabe que aquilo que você tá comprando é feito por aquela empresa maior, né? Exatamente. Por acaso, ficou muito notório que vocês eram do Sudflow, mas podia ser uma coisa que ninguém soubesse também. Exatamente. Porque é tão independente, né? É. Ah, e nesse ponto aí, o Rafa lá, o Rafael Bittencourt, ele até falou, cara, eu sofri pouco, porque como ele faz lá no estúdio de música... Ah, é verdade. Então não associa. Não associa, entendeu? Ah, tanto que eu nem tinha me ligado, que ele também é do... Ele é de lá, o Amplifica. Então aí nem associa. Mas nós que tamo ali e tal, e eles tiveram lá no meu, eu fui no deles também, né? Mas eu não pedi pra tirar vídeo de lá, não. E nem tirei o vídeo deles do meu também, não, entendeu? Você tá falando de quem? Do... Do Igor e do Monaco. Ah, tá. É. Acho que não tem nada a ver, né? Se não aconteceu nada naquele episódio que você tava... Exato. É, exato, cara. Eu não entendo isso. Mas... Mas o que você falou, vai saber a pressão que cada um também sofreu. É, e rede social, hoje você tá ligado como que é, né? Nossa, cara. É um negócio que fica... É. É foda, né? Todo dia é um cancelado, né? É, o cancelado... É o cancelado da semana. Do dia, já tá quase assim, cara. Hoje é o Castanhari que tá sofrendo aí, coitado. Castanhari, força aí pra você, cara. Por quê? Por causa do vídeo dele aí, da guerra da Ucrânia aí. Eu não vi o vídeo, deixei salvo pra ver depois. Ah, então. E aí, a galera... Aceita aí, é paixão, né? Cara, a galera já tá detonando. Você devia ter falado mais da Rússia. É mesmo. E ele tá mauzão aí. Força aí, Castanhari. Um abraço pra você, cara. Cara, o trabalho que ele faz é bom demais. É bom demais, cara. É bom demais. Ele foi aí no Twitter e deu uma desabafada e hoje é... Cara, deve dar um certo desânimo, né? Ah, porra. Fazer... Levar tão a sério o seu trabalho e você não conseguir agradar, que não vai. Ah, hoje em dia você não consegue agradar. Você não tem esse problema. Você é pessoa, né? Ah, não sei, cara. Não, tirando os terraplanistas. Ah, sim. Não fala nada polêmico de astronomia. A astronomia não tem, né, cara? Ah, esse telescópio aí que você falou... Explogiu a supernova. E aí? Tanto faz, cara. Exato. A sua vida continua do mesmo jeito. Sergião, você é a favor ou contra a explosão dessa supernova? Sabia. Bolsonarista. Ou então é lulista. Exatamente. Quem é a favor de explosão ainda não chegou nesse nível. Ainda não. Mas vai chegar. Vai, né? Vai. Um dia vai, cara. Tomara que não. Não, mas é complicado, sim. A terraplanista também não enche mais o saco. Ou ainda enche? Cara, as vezes enche, mas é porque eu também não entro na onda, entendeu? Eu não entro. Vem um ou outro, assim, eu levo mais na brincadeira. Os caras me enchem, sabe? Porque eu tenho o texto sobre terra plana também. Sério? Tenho, tenho na internet. Volto e meia e falo assim, você dá risada, mas você está sendo enganado como todos os outros. Eles não querem que a gente saiba. Eu nunca sei quem são esses eles. É, é o eles. Tem um eles aí. Tem um eles por aí, cara. É isso, minha mulher quando fala assim. Eu sei porque você vai nesses shows de volta à tarde, né? Tem uns eles aí. Porque elas estão lá. É, exato. É elas. Nossa. Mas aí estamos lá, né, cara? Agora ele está lá na outra, né? Vamos ver aí o que vai. É, amanhã eu estou lá. Amanhã eu estou lá no Monarque. Também vão me encher o saco, né? Com certeza. Ah, você vai lá e tal. Mas, cara, eu não preciso falar nada, tá? Eu vou falar. Monarque, comigo, sempre foi um cara muito legal, muito justo. Sempre me ajudou muito, cara. Comigo também. Pô, ajudou pra caramba, cara. Cara. Acabou. É o que eu já falei. Eu falo lá dentro, entendeu? Cara, falar com o cara é nazico, Monarque, cara. É, não tem, cara. O cara falou merda, falou. Ele mesmo já pediu desculpa. O que vocês querem? Que ele se mate, que não trabalhe nunca mais? Uma hora a pessoa tem que voltar, cara. E se a gente acredita na recuperação de bandido, de gente que assassinou, que roubou, pô, um cara que deu declarações infelizes, aí você vai colocar numa escala de quanto foi merda e quanto... Cara, eu entendo totalmente as pessoas que ficaram ofendidas e tudo mais. Tudo bem, mas, cara, será que... Pedir desculpa. Ficar um tempo fora, perder trampo, perder dinheiro. Tudo isso aconteceu com ele, né? Exatamente. Cara, eu não teria... Eu acho que eu não teria a força que ele teve de recomeçar tão rápido, cara. Tão rapidamente, cara. Acho que eu ia sair da internet e tal. Então, assim... Não, comigo ele sempre também foi legal. Apostou aí no projeto. Na verdade, ele e o Igor, né? Ele e o Igor, né? Apostaram aí no projeto e tal, cara. Não tem nada. Sempre me tratou super bem, cara. Sempre foi super legal comigo. É. Sempre bateu meu papo lá dentro, entendeu? Eu conversava. A gente sabe que ele não é o que acusam ele. E aquele negócio... O lance dele era testar os limites mesmo dessa liberdade, né? Falar as coisas e aconteceu disso daí, né? Aí tá lá... Bebeu também, aí vai tudo. Exato. Aí vai... Tá bebendo. Exato. Você vai falar, é... Tem que explodir os buracos negros, né? Não, tudo, tudo, buraco negro. Uhul, time buraco negro. Sei lá. Isso aí. O que que tem de polêmica na astronomia? O Elon Musk é um cara polêmico, mas existe polêmica. Então, mas aí não é na astronomia, né? Aí não é na exploração espacial, né? É, né? Tá, até... Então, essa aí... É uma briga de egos, mas... Ah, é, né? Essa aí do James Webb aí do nome foi uma pequena polêmica aí, entendeu? Eu nem sabia disso. Que a galera aí da comunidade LGBT veio pedir, né? Pra mudar. Essa revisão e tal, não sei o quê. Isso aí criou meio uma polêmicazinha, assim. Mas no caso da astronomia, assim, mesmo não tem. Academicamente tem as tretas, né? Tem, né? Dos grupos e tal. Mas assim, na astronomia não tem. Na exploração espacial tem os bilionários, mas é eles que se resolvam também, né, cara? Bezos e o... A briga de cachorro grande que a gente nem... Nem chega perto. Mas agora, né? Esse negócio da guerra, igual eu falei no começo aí, né? Aí teve esse rogozinho com ele e tal. Aí deu uma engrossada. Aí agora vamos ver. Será que... Até tava pensando aqui, cara. Será que ele vai tirar o rogozinho do Twitter agora que ele é... É. Já pensou? Já pensou se ele expulsa o rogozinho? É. Pensando com a cabeça do Elon Musk, eu duvido que ele faça isso. Não, também. Ele é a favor da liberdade, então deixa lá, deixa pra lá, né? É isso mesmo. Exato. Fala, Lili. Não, tem uma pergunta do Thalisson. Thalisson Borim aqui. Ele tá pedindo pro Sérgio falar sobre o trabalho do Pontes no governo. Beleza. Matos Pontes, cara. Aliás, a gente tá pra trazer ele aqui também. Como que tá aí? Você falou com ele e tal? Mandei um recado, né? É. Retornou. Agora já vai ficar mais fácil, porque ele agora saiu do Ministério, né? Ele vai concorrer. Entregou o Ministério semana passada, se eu não me engano. Cara, o Pontes, né? Aconselho você a ver a entrevista que eu e o Igor fizemos com ele lá no Flow. Foi legal pra caramba. Porque, assim, cara, ele fez um trabalho... Eu acho que ele fez um trabalho legal, entendeu? O problema é que o trabalho que ele faz não é mostrado. E isso é uma coisa verdade mesmo, cara. Quem daqui já entrou no site do Ministério da Ciência e Tecnologia? E lá tem tudo, cara. Então você aí, ó, que sabe programar... Você sabia que tem edital lá aberto? Pra você mandar um projetinho lá. Ah, eu quero fazer um programa usando imagem de satélite pra detectar onde que é melhor plantar soja no Brasil. Você pode mandar. Tem um edital aberto lá. Tem edital pra bolsas, entendeu? Tem um monte de coisa aberta ali dentro. Por exemplo, no governo dele, o Sirius foi inaugurado. No governo não, né? No mandato dele, né? O Sirius foi inaugurado, que é o acelerador de partículas ali em Campinas. Ele tá construindo o famoso laboratório de nível 4 que o Brasil não tem. Isso é uma das coisas que todo mundo falou durante a pandemia, né? Que é aquele laboratório capaz de lidar com vírus de altíssima contágio, mortalidade, ebola, arena... É o máximo, não? É o máximo. É os que tem em China, Estados Unidos... E a gente não tem. A gente não tem. Ele tá construindo do lado do Sirius até. Porque vai usar o Sirius pra poder fazer os estudos e dos estudos já cair ali pro laboratório de nível 4, entendeu? Isso aí é legal pra caramba. Cara, ele deu uma desenvolvida boa nessa parte de vacina e tal, entendeu? Tanto que a gente tem a vacina brasileira aí agora, né? Da Federal da Bahia, se não me engano. O pessoal de lá da Bahia que desenvolveu. Na área espacial, cara... Na área espacial, sim, nem tem o que ele fazer também, cara. Não é porque ele foi astronauta também. Porque não tem, cara. O Brasil na área espacial, ele perdeu esse bonde aí de fazer foguete e tal. Satélite... Ué, semana passada a UNB lançou o satélite, cara. O Alfa Cruz. Alfa Cruz. A Crux. Lançou no Falcon 9. Um satélitezinho da UNB. Você sabia disso? Então, tá lá a Universidade Federal de Brasília que fez, entendeu? Então, assim... Tem muita coisa que ele fez. Ó, podia ser melhor. Cara, podia ser melhor. Todo mundo pode, né? Todo mundo pode. Mas com a verba que ele tem, com a grana que é disponibilizada aí, e com todo o lobby. Porque ele não é um cara político, cara. E você brigar por grana, você tem que ter uma política ali, né, cara? Pra, né... Não é fácil, né? Lidar com aqueles caras lá. E... Mas ele, com a grana que ele tem e tudo, cara... Eu acho que ele fez um bom aí, um bom desempenho no Ministério, sim, da Ciência e Tecnologia. E vão... Ele deixou muita coisa de legado aí, que ele até falou lá, várias e várias coisas. Por exemplo, esse laboratório aí, ele deixou, tá lá bonitinho, tá pronto pra terminar. Vai terminar ou não? Aí já não depende dele, né? Porque ele deixou tudo engatilhado e ele conseguiu, ele no Ministério, ele conseguiu entender como que funcionam essas coisas e foi desatando vários nós. Não pra ele fazer nada, mas pra quem vem agora fazer. Então quem chegar agora já vai ter... Por exemplo, se tiver outra pandemia, o que nós vamos fazer? Eles já deixaram tudo prontinho. Ó, vocês vão fazer isso aqui, desse jeito, isso aqui, desse jeito, isso aqui, desse jeito. Então, eu, assim, particularmente acho que ele fez um bom mandato aí. E assista lá a entrevista, cara. Se você não assistiu, tá legal pra caramba que ele fala tudo isso. E visite, cara, o site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Você vai levar ele lá pro seu... Cara, tamo tentando levar, sim. Agora acho que vai ficar mais fácil, porque agora ele saindo do Ministério, né? Ele fica mais, ele vai concorrer aí, deputado federal e tudo. Então acho que vai ficar mais fácil dele ir, sim. Entendi. Aqui foi. Foi? Foi. Que mais, Sérgio? Faltou a gente falar de novidades aí nesses meses que... Cara, então, ó, temos aí, essa semana, o SLS tá sendo testado, né? Igual, enquanto a gente tá aqui, ele tá sendo testado lá. A missão Axion... O que que é essa missão? A missão é de uma empresa chamada Axion Space. Vai ser a primeira missão privada pra estação espacial. Então ela deve ir sexta-feira agora, no Falcon 9. Vão quatro astronautas, três são privados, um é de Israel, os outros dois são americanos. Privado que você fala o que que é? Privado quer dizer que não é astronauta da NASA, não é astronauta do governo, entendeu? É uma empresa que treinou os seus astronautas pra ir. O comandante é um ex-astronauta da NASA, o López Alegria, aliás, um dos recordistas, até que ficou muito tempo. López Alegria. López Alegria, ele é um espanhol ali, naturalizado americano. Esse nome não impõe muito respeito. Não. É um nome legal, cara. Vamos com López Alegria. É, López Alegria. Alegria. É, isso mesmo. Cadê aquele sorrisão, hein? E ele tá sempre sorrindo. É mesmo? Ele tá sempre sorrindo. Então deve ir sexta-feira. Vai ser legal pra caramba, porque o ano passado a gente teve a Inspiration 4, que os caras ficaram só orbitando. É. Essa aí não. Essa ela vai acoplar na estação, eles vão ficar 10 dias lá e vão voltar. Pô, aí sim é um passeio legal. Vai ser legal pra caramba, porque essa Axion, ela vai começar um processo de transformar a estação espacial em estação privada. Então, com o tempo, a estação espacial, ela vai deixar de existir e no lugar dela vão criar módulos dessa estação privada. Quem sabe um dia a gente não vai poder ir ali, ó. Tipo um hotel? Tipo um hotel. Vai ter parte de hotel, vai ter parte de pesquisa, vai ter tudo. Cara, que legal isso. Vai ser legal pra caramba. Então tem essa missão aí que deve partir agora. Quanto é cada lugarzinho aí nesse... Cara, cada lugar ali no Elon Musk é... Quanto que é mesmo? Acho que é 20 milhões. 20 milhões. É, 20 milhões. Mas aí os caras têm grana. É, né? É, outro... Mas... E dia 15 de maio, cara. Daqui... É, dia 15 de maio. Eclipse total da lua. Vai ser visível no Brasil inteiro. A noite inteira. Opa! É um domingo, de domingo pra segunda. Das 10 da noite até umas 5 horas da manhã. Eclipse total da lua. Vai ser legal pra caramba. E é um dos últimos aí. O próximo vai ser só lá em 2024, 2025. Então não perca isso. Vai ser legal pra caramba, viu? Torcer pra não ter nuvem, né? Torcer pra... Mas é abril aí que é... Maio, aliás, né? É um mês bom. É um mês bom porque é outono. É um mês... Eu me lembro do último. Um céu legal. Eu me lembro... É, o último foi legal. Foi legal pra caramba. Foi legal. Então... E do sol é difícil, né? Cara, eclipse do sol no Brasil vai ter um o ano que vem. Que? É, vai ter um só que anular, que chama. Que a lua, ela fica um anelzinho de fogo assim em volta. Sim. É legal pra caramba lá no Nordeste. Só no Nordeste? Só no Nordeste. Vai ser legal isso aí. Mas vai ter aí. E aí tem, cara. Acompanha aí a SpaceX, que vai lançar aí o voo orbital, né? Da... Em algum momento da Starship. A gente não sabe quando. Esse foguete que tá sendo testado hoje deve ser lançado em algum momento aí até o meio do ano também. Então aí tem muita coisa aí. Não compara nunca. E de inteligência artificial, você tá vendo um avanço? Alguma coisa que possa interferir nesse... Em foguetes, voos tripulados, alguma coisa? Tem alguma pesquisa? Cara, então a parte espacial, ela é uma das que mais usa inteligência artificial há muito tempo, né? Uma viagem pra Marte, por exemplo, ela vai ser quase toda automatizada? Ou vai ser aquela coisa dos... Ah, vai ser quase toda. Hoje já é tudo automatizado. É, os caras só entram quando dá problema. Só. É mesmo? Tudo. Quando falta um minuto pro lançamento do foguete, os computadores do foguete tomam conta de tudo já. Eles começam a tomar conta faltando um minuto. Cara. Aí todos os computadores já começam a tomar conta de tudo. O cara vai ali, cara, é passageiro da agonia. Ele vai monitorando as coisas. É, só aí se deu algum problema, ele assume. O comandante assume. Se não, cara, vai só curtindo a viagem, vai de boa, entendeu? Então a inteligência artificial já é muito usada. Muito usada na exploração. Na estação também ou não? Também. Na estação e tudo. As sondas, né? O robozinho que tá lá em Marte, o Perseverance, ele anda com inteligência artificial, cara. Ele anda sozinho, entendeu? Ele já vai tirando foto do terreno. Ele já tem um banco de dados que foi treinada, né? A inteligência com coisas que ele não pode passar. Pedra, ponte aguda, coisa assim. E com isso ele já vai traçando o caminho dele, já vai desviando de tudo e vai andando cegado, cara. Raramente alguém pilota ele agora. Cara, que doideira. É, já tá tudo assim. Não tem... Vamos tomar conta aí. E de objetos ou fenômenos na astronomia, a gente descobriu alguma coisa nova? Sobre energia escura? Ah, isso ainda não, cara. Nada. Ou outras coisas? Nada ainda. Ah, o Hubble semana passada anunciou a estrela mais distante, né? Já observada no universo. 12.9 bilhões de anos-luz. Cara, como consegue chegar tão longe assim, né? Ele conseguiu por um efeito muito maneiro, cara. Um aglomerado de galáxia tava entre o Hubble e a estrela. E esse aglomerado de galáxia tem uma massa tão grande, tão grande, que ele funciona como uma lente no espaço. E a estrela foi ampliada e aproximada, igualzinho uma lente. Nossa, cara. E aí o Hubble conseguiu pegar a estrela ali, cara. É a estrela mais longe que já... Mais longe já observada. Isso dá uma outra noção de tempo, de universo ou não? Não, isso... Não, assim, tá dentro... O universo tem 13.7. É. Essa estrela tá 12.9. Quer dizer, ela deve ser uma das primeiras estrelas que se formaram ali no universo, entendeu? Nossa. Então foi um recorde aí do Hubble. O recorde anterior era dele, de 2018, que era 9 bilhões. Agora ele foi pra 12.9. Então, tem aí. Mas agora matéria escura, energia escura, continua tudo. Eu ainda acho que, cara, essas coisas são chave pra muito conhecimento. Não, isso aí é chave pra muita coisa. É o modelo do universo, cara. É, né? É o modelo do universo. Dá um contexto pra gente, o lance mesmo que existe uma... É, matéria... São duas coisas bem diferentes, né? Matéria escura... Primeiro, o escura, né? Não quer dizer que ela é escura, não. O escuro... Quando o americano fala dark alguma coisa, cara, esse dark, ele tem uma outra conotação. É uma coisa desconhecida. Ah, tá. Entendeu? Não é pela cor, não é pela... Exato. Por isso que é o dark side of the moon, a gente traduz como o lado escuro da lua. Mas é o lado desconhecido. Oculto, né? Oculto, desconhecido. É, entendi. Então seria a matéria oculta, a matéria desconhecida. Exato. Esse dark tem esse sentido aí. Então, o que é a matéria escura? A matéria escura é o seguinte. Se a gente pegar a Via Láctea, ela é um espiral, assim. Certo. Por que que as estrelas não saem voando pelo universo? Então, descobriram que tem alguma coisa que funciona como se fosse uma cola. Não são os buracos negros. Não, não são os buracos negros. Não. Não sei. É. Ah, e existe uma teoria que diz que a matéria escura pode ser formada de buracos negros. Entendi. Por isso que a gente não vê. É. Entendeu? Mas, por que que as estrelas não saem voando, então? Tem alguma cola, alguma coisa que funciona como uma cola segurando elas. E é assim que foi descoberta. Foi até uma mulher que descobriu, Vera Rubin, que descobriu isso aí. E a gente não vê, mas a gente vê o efeito dela. E isso é que é legal. Então, esse aglomerado de galáxias, que é um amontoado de milhares de galáxias. Imagina, milhares de galáxias num espaço. Quando você mede a massa pela luz, então, aquela galáxia ali, calculei a massa, aquela ali, dá um valor à massa. Dá um valor lá, X. Só que quando você mede a massa pela movimentação das galáxias, que é uma outra maneira de medir, que é como que uma galáxia movimenta em relação à outra, dá um valor muito maior. Então, tem um excesso de massa que a gente não sabe o que é, que a gente não vê. Então, essa aí é a tal da matéria escura. E ela é muito importante por quê? Porque ela está em todo o universo. Então, ela tem um papel. Aqui não. Aqui não, porque ela é só em... Ela é... Em grande escala? Só em grande escala. Só em grande escala. E a energia escura? Então, a matéria é isso, né? A energia escura é meio que o contrário. A energia é uma coisa que está empurrando o universo, tá? Ajudando o universo a se expandir. A matéria gruda e a energia afasta. A energia expande. Expande. É, exatamente. Como que os caras descobriram isso? Começaram a ver galáxia. Aí o cara ia lá, opa, essa galáxia está a uma distância e está se afastando da gente a uma velocidade. Aí ia lá, outra galáxia um pouco mais distante a uma outra velocidade. Na hora que o cara colocou isso num gráfico, ele viu que não era uma coisa assim constante. Que tinha uma aceleração. Entendi. Quanto mais longe a galáxia, mais rápido ela se afastava da gente. O que que está empurrando a galáxia mais longe para mais rápido ainda? Tem alguma energia. E aí deram o nome de energia escura. Não tem aquela coisa da energia centrífuga, né? Quanto mais longe vai ficando mais forte, ela não tem nada a ver com o que eu falei, né? Não sei. Não, isso aí, nesse caso, não tem. Não funciona, né? É. Isso aí os caras vão medindo. Então eles começaram a medir um monte de galáxia e eles viram que quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela se afasta da gente. E aí, o que que é? E sabe o que é legal da energia escura? O Einstein tinha descoberto algo parecido. Sem nomear. Fazendo conta. Ele nomeou, ele chamou de constante cosmológica. Ah, é? Mas ele falou, cara, eu estou errado com isso aqui. Isso aqui não existe. É outra coisa. Esse cara é muito genial, não é, cara? Ele estava muito à frente do negócio. Muito à frente, cara. Muito à frente. E aí, hoje existe essa ideia de que a energia escura pode ser a tal da constante cosmológica mesmo, do Einstein e tal. Mas, cara, tem que descobrir, tem isso aí. E são os dois grandes mistérios mesmo, são isso aí. Entendi. Matéria escura e energia escura. É. E o lance da teoria de tudo, já abandonaram essa ideia de... Não, abandonaram nada. Ainda existe uma... Tem tão atrás, né? É? É tentar pegar a energia física quântica com a gravidade. Com a gravidade. Juntar o que é pequeno com o que é muito grande. E você acha que tem essa possibilidade? Carai, aí é que é onde entra o Hawking, né? O Stephen Hawking propôs isso aí, né? A vida dele foi ir atrás disso, né? Só para entender, a energia quântica é muito diferente dessa energia... Não, não é, porque é parecido. Por isso que ele acha que existe alguma coisa. Se você vai pegando as forças no universo, você vai vendo que tem coisas que são simétricas, que são simétricas, entendeu? Que são parecidas. Então, vamos dizer, as forças físicas em escala muito grande, em escala muito pequena, parece que elas se reproduzem ali. Então, será que não existe uma teoria que juntaria tudo isso, cara? Porque pode ter, pode ter uma força gravitacional, pode ter uma força aqui das partículas fundamentais. Então, tem uma coisa que junta isso. E como que o Hawking propôs isso? Pega lá o nosso buraco negro lá, de milhões de vezes a massa do Sol. Nada escapa, né? É. Não é? Do centro da galáxia. Nada escapa, mas para o Hawking escapa. Escapa o quê? Escapa. Tem uma radiação que só atua em nível quântico, bem pequenininho, e que fica evaporando o buraco negro. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Isso ele chamou de radiação Hawking, a tese de doutorado dele e tudo. Se descobrir isso, é porque nunca foi descoberto, mas se verificar que isso existe, aí você junta as duas coisas. Entendi. Porque você vai ter flutuações quânticas, de coisa muito pequena, atuando num buraco negro, que é uma coisa gigantesca. Então, você está juntando a gravitação com a quântica. E é isso que o pessoal vai atrás. Porque quântica, quando falam em quântica, a gente sempre pensa naquela coisa de você não conseguir definir direito algumas coisas, né? Isso é uma parte, né? É, uma parte. É, a quântica vem disso. Isso não tem quando você vai para a gravitação e tal. Não tem essa parte, né? Não tem, não tem. É, isso aí que você está falando é o princípio da incerteza, né? Que a gente chama. Porque aí vem, nasce tudo daquele lance da onda e partícula, dualidade, né? Que uma coisa funciona como onda. E aí? E do observador. Isso, depende de como você está vendo, de quem que está vendo e tudo. Isso aí. Mas o jeito de verificar seria a radiação Hawking. Para o Stephen Hawking, os buracos negros estão evaporando. Ah, é? É. Vai chegar uma hora que eles vão desaparecer. O problema é que talvez esse tempo vai demorar muito ainda. Então, talvez a gente não esteja aqui para ver um desse evaporar totalmente, entendeu? Entendi. Então tem toda essa... Está me chamando, Leni? Não, é que apareceu um superchat de última hora. Então manda, manda, manda aí. O Gabriel Ramos, ele está falando aqui o seguinte, ó. Papo com o Sacani, sempre incrível. E aí, para quem curte café especial e é de Brasília, o Pilotis Café Especiais... Pilotis. Pilotis. É uma torrefação artesanal brasiliense com cafés incríveis a preço justo e de olho na sustentabilidade. Vai no Instagram e pede o seu. É arroba pilotis, sem o acento, né? Pilotis.cafés. Está certo. Está aí, ó. É isso aí, Sacani. E temos possibilidade de te chamar quando a gente descobrir algum tipo de vida alienígena? Para o cara. Na hora, na hora. Vamos, vamos. Está combinado aqui? Está feito o trato, fechado. Cara, se for amanhã, ele volta amanhando. A gente derruba o convidado. Amanhã estou aqui. Seria o grande evento, né, cara? Eu acho que mudaria até a forma da gente se relacionar entre a gente, né, cara? A humanidade. Pô, tem outra vida. Não, se descobrir vida microbiana, já vai mudar coisa pra caramba. Religiões vão desaparecer, outras vão surgir. O Deus é o mesmo Deus de outros planetas, não é? É. Vão surgir outras, viu? A sintologia vai ganhar força, talvez, né? Vai ganhar força. Vai ter coisa que vai mudar muito, cara. Descobrir vida de qualquer nível que seja muda muito. Você tem religião? Você acredita em Deus? Como que é? Cara, eu não acredito. Eu não tenho. Cético totalmente. Sou cético totalmente. Isso te traz tristeza ou não? Cara, não. Não me traz, tá? É? Estou sossegado. É mesmo? É. Tipo, acabou e é isso? É isso. Vamos virar a poeira. É isso aí. Somos poeira de estrela e vamos voltar a ser. É igual a galinha. Por quê? A galinha, né? Quebrou o pescoço dela, acabou, né, cara? Nossa! Nossa, que triste isso, cara! Nossa, velho! Que triste! Aí a galera defensora da galinha agora vai vir... É, mano. A churrascaria vai lá comer o coraçãozinho, né? É, exatamente. Pede pra pôr mais, é pra repetir. Eu vi isso. Minha avó, do interior, eu vi ela. Viu ela matando, né? Só faz assim, né? Acabou, né? Acabou. Acabou. É isso aí, desligou. Tá certo. Obrigado, Sérgio. Sempre um prazer falar contigo aí. Cara, obrigado. E se você já é sócio daqui, você vai voltar sempre, cara. Opa, e eu vou te chamar pra ir lá no Sensei. Quero ir lá, quer ir lá. Contar sua história lá, que vai ser legal pra caramba. Contar sua história e falar muito de filme de ficção que eu sou viciado. Eu não te mandei meu livro ainda, né? Quero que você leia meu livro. Vou lançar esse ano aí. Tem muita coisa de viagem. Ah, é? É, você vai ver. Ah, legal demais. Tá bom? Espero você ir lá, viu? Até mais. Sérgio, é isso aí, Leni. É isso aí. Hoje o Paquito tá estranho, né, cara? É, ele tá esquisito. Tá na dele, né? Tá em Marte. Tá em Marte. Até em Marte hoje. Até mais, Paquito. Valeu, gente. Dá o curtir aí, assina o canal e vai lá no... Vai no Space Today e vai no Sensei Sem Fim. Sensei Sem Fim e Space Today. Dois que eu indico demais, cara. É pra você ampliar seu conhecimento, entender. Não é uma linguagem difícil. Vocês viram aqui que tudo que a gente conversou, você entendeu. Se eu entendi e você entendeu, Leni, qualquer pessoa entende. Com certeza. Não é? Se eu entendi, qualquer pessoa entende. É, o Paquito não, porque ele tá muito acima da gente. Ele tá... É outro patamar. É outro patamar. Vai lá. Amanhã a Bibi tá aqui com você. É, Bibi. Quinta-feira ela tá lá comigo. São... Você vai ver que vão ser dois papos diferentes. É. Aqui falando com o idiota e depois falando com o cara inteligente. Que isso. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.